...acabamos de aprovar uma proposta de emenda à Constituição, que agora é a emenda à Constituição mineira, que garante a saúde financeira dos hospitais filantrópicos e entidades afins para receberem emendas dos parlamentares em ano eleitoral. Então, se tratava de uma matéria extremamente importante. A presidência, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião tem, por finalidade, receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a importância da moda para a cultura de Minas Gerais. Essa audiência tem aqui os convidados já presentes, que eu solicito para subirem e comporem essa mesa dos trabalhos. convido Igor Arce Gomes, subsecretário da Subsecretaria de Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Bem-vindo, Igor, mais uma vez. Rita Elisa Reis da Costa Baquieri, consultora da Câmara da Indústria do Vestuário da FIENG, representando Mariângela Miranda Marcon, presidente da Câmara da Indústria do Vestuário e Acessório da FIENG. Seja muito bem-vinda, Rita. Fausto Sebastião Isaac, vice-presidente da CDL, da Câmara de Diregentes Logistas de Belo Horizonte, representando o presidente Marcelo de Souza e Silva. Seja muito bem-vindo. Também, nossa querida articuladora da Frente da Moda Mineira e ocupante da cadeira de moda da CONSEC, Giovana Penido. Seja muito bem-vinda, Giovana. Antônio Fernando Batista dos Santos, coordenador do curso de moda da FUMEC. Olha, professor, seja bem-vindo. Também convido para compor a mesa Valéria Saeed Tóttaro, jornalista, pesquisadora de moda, arte, crítica e política. Muito bem-vinda, Valéria. E, ao longo aqui dessa audiência, nós também vamos registrando a presença dos senhores e das senhoras que fazem a moda mineira acontecer. Também, nós daqui a pouco teremos a transmissão garantida pela TV Assembleia. Quero convidar as pessoas que estão acompanhando no interior de Minas para que mandem suas mensagens, suas perguntas. E nós vamos registrando quem está acompanhando e fazendo a leitura aqui. Queria aqui convidar, então, já para as suas falas iniciais, eu vou deixar para me pronunciar ao longo dessa audiência, mas, primeiramente, dizer da nossa felicidade de recebê-los e recebê-las aqui. Como eu dizia em entrevista, agora há pouco antes de começar, é um momento, acho que, histórico para essa comissão, também para a moda mineira, de colocarmos a moda no seu devido lugar, que é na cultura. Eu até dizia para a Giovana que, em determinados lugares que eu tenho ido e falado da cultura, tenho a plena convicção que o mesmo acontece com a deputada Lohana, quando a gente fala da dança, do teatro, do artesanato, do audiovisual, ninguém tem dúvida nenhuma. Mas, quando a gente fala assim, e a moda? Aí, depois, o pessoal vem interpelar. Uai, deputado, a moda na cultura? Então, é extremamente importante o que vai acontecer aqui hoje para os esclarecimentos, ao mesmo tempo já para alguns requerimentos que nós construímos, até junto ao Ministério da Cultura, para que a moda não tenha só o seu reconhecimento no nosso Estado, mas o reconhecimento em amplitude nacional. Igor, passo a palavra para você. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, a parceria da secretaria com essa comissão. Você tem a palavra. Muito obrigado, deputado professor Clayton. Qual é o cumprimento aqui também meus colegas de mesa, saudando com um bom dia a CDL, os componentes da moda, em especial a Giovana, que representa o nosso Conselho do Estado de Minas Gerais, a deputada Lohana também, vice-presidente desta pasta tão importante da cultura aqui dentro da Assembleia Legislativa. Bom, primeiro, vai ser um momento oportuno, já venho conversando com a Giovana há algum tempo a respeito da moda, é entender a moda também como cultura, mas entender o seu lugar como geração de emprego e renda, quando a gente fala de indústria da moda, a gente vem falando isso muito, referente ao PIB cultural, no qual a moda se destacou no início do ano, é um estudo feito pelo Itaú Cultural, mostrando que a moda em Minas Gerais é o principal segmento cultural que gera emprego, gera renda, envolve mais de 80 quinais, isso significa que sobressai a economia criativa, que, de acordo com o governo federal, tem 61 quinais, isso demonstra um poder muito grande e enorme do segmento da moda no nosso Estado, sobretudo com os recursos financeiros. Mas, saindo dessa questão da geração de emprego e renda, e eu venho falando isso muito, deputado professor Creito, que isso a gente já sabe, mas é entender a moda como um mecanismo cultural, os seus instrumentos culturais, as tradições culturais, o designer cultural, tão importante que nós temos, não somente no contexto da moda, da contemporaneidade, onde as pessoas, cada um em seu universo, interpreta aquele contexto, mas dentro da favela, dentro das periferias, nós temos representantes da moda e do designer gráfico tão importantes, já reconhecidos, inclusive, mas o poder da Secretaria de Cultura e Turismo, não só o poder, mas esse desafio, de fazer com que essas pessoas tenham cada vez mais capacidade para que elas não tenham somente recurso para viabilizarem os seus mecanismos, a sua cultura, expandir a sua cultura, demonstrar a sua cultura, dar visibilidade às suas manifestações, porque não adianta não só a gente fazer as nossas criações, vocês como artistas, e não ter onde expô-las, não ter onde comercializá-las, não saberem fazer isso, de repente, até a formação também deveria ser colocada neste contexto, mas significa, então, que é entender a moda como um contexto cultural em suas diferentes áreas, desde a região periférica, desde a interiorização, quando a gente vai, por exemplo, no Triângulo Mineiro, nós sabemos o contexto da moda regional, que é muito diferente do que, por exemplo, do Vale de Quitionha ou do Vale do Aço, que também se diferencia da capital. A Giovana hoje trouxe a questão da sustentabilidade, que ela vai falar um pouco, tão importante dentro desse contexto da cultura da moda, onde os criadores, os fazedores da arte, eles pegam os seus, estudam, é muito importante falar isso, porque nada é feito por acaso, existe um estudo em cima daquele, dos elementos das cores, dos elementos dos ingredientes utilizados, dos elementos utilizados, e, a partir desse momento, fica como responsabilidade do Estado de Minas Gerais dar essa visibilidade, trabalhar junto com o segmento, para que faça com que eles consigam ter essa credibilidade dentro do segmento. Então, acho que, junto com a CDL, que é um importante fator econômico para este desenvolvimento, a gente escutar hoje, mais uma vez, e eu agradeço a oportunidade de estar nessa mesa, para verificar e atender as demandas de acordo com a necessidade da moda, quanto cultura também, e não somente como indústria. É isso. Muito obrigado, Igor. E não tem como não trazer algumas lembranças aqui, pessoal, à medida que o Igor foi falando, e das conversas que eu tive com a Giovana, preparando, sobretudo, na segunda-feira, essa reunião. A moda mineira é tão fantástica, mas, ao mesmo tempo, o mineiro desconhece tanta coisa que acontece no nosso interior. Eu contava para ela, por exemplo, que aquela belíssima camisa azul, que hoje tem Adidas, que está com um pequeno problema, ela é fabricada em três pontas. Inclusive, em três pontas, professor, se compra a camisa do Real Madrid. Você vai para a Eloy Mendes, você tem uma tradição de fábricas de jeans que hoje fornecem para grandes marcas de nível nacional, mas eu me lembrava, sobretudo, da experiência de uma pequena cidade do sul de Minas chamada Juruáia, que se tornou referência nacional na produção de lingerie, promovendo não só a construção de uma cultura que atinge toda a região, mas, sobretudo, algo que a gente sonha que aconteça nas nossas cidades. Eu costumo dizer, deputada Lohana, que, no Brasil, a gente, às vezes, tem uma visão míope de economia e, muitas vezes, se cria uma discussão polarizada entre um Estado liberal e um Estado intervencionista e você nunca discute aquilo que eu chamo de uma terceira via que já acontece em determinadas regiões do planeta, que é exatamente você potencializar a sua pólis, o seu espaço público e essas cidades conseguem sobreviver a qualquer tipo de hecatombe econômica, a qualquer tipo de crise. Juruáia é uma delas. Estive recentemente em Juruáia e Juruáia, que é uma cidade que vive o pleno emprego, estava com quase 400 vagas abertas para as pessoas trabalharem ali nas diversas confecções e não tinha como preencher essas vagas porque não tinha mão de obra, nem da região consegue absorver mais. E tudo começa com uma senhora que resolve produzir lingerie e, depois de um mês, ela vai e fala só mas esse negócio está me dando dinheiro ou no mineirês clássico, esse trem é bom. E aí ela chama as vizinhas. Eu não estou dando conta de atender as demandas, vamos formar aqui uma pequena associação e vamos começar a vender aqui para as cidades vizinhas. E aí, depois de um tempo, esse grupo tem uma ideia. Vamos fazer um desfile de lingerie. E uma delas fala assim, mas nós estamos em Juruáia, será que não vai pegar mal? O padre não vai achar ruim? E for conversar com o padre. O que o padre fez? Não, vem fazer o desfile de lingerie no salão paroquial. E ali você tem, a partir desse desfile, um divisor de águas na questão da produção ali em Juruáia, que faz com que hoje você tenha mais de 800 pessoas associadas, mudando drasticamente os rumos, não só de uma cidade, mas de uma região. Ao longo da audiência, a gente vai contando essas histórias do interior de Minas que fazem com que a gente se orgulhe de ter a nossa moda como uma moda de destaque, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. Com a palavra, e com muita honra, nós te recebemos aqui, Rita, que representa, como consultora, a Câmara da Indústria do Vestuário da FIENG, representando a Mariângela Miranda Marcon, que é presidente da mesma Câmara. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Bom dia a todos. Agradeço o convite, o presidente, a nossa vice-presidente, a deputada Lohana Giovanna, pela abertura desse espaço. E o que falar sobre essa indústria tão importante, esse setor tão importante que envolve uma cadeia gigante, responsável por uma empregabilidade significativa do Estado, geração de riquezas, desenvolvimento social, é um setor que, há tempos, já é reconhecido pelo Estado pela sua importância, sob o ponto de vista da tributação, foi um dos primeiros setores beneficiados pelo Estado com os conhecidos regimes especiais, com a redução de alíquota do CMS. Entretanto, a gente tem uma característica muito importante desse setor, que é o fato dele ser composto por muita, na sua grande parte, por empresas do Simples e empresas micro e pequenas empresas. E, infelizmente, sobre o ponto de vista tributário, a gente não tem muita abertura para discutir incentivos fiscais para esse segmento, quando ele é optante, então, pelo Simples Nacional. A gente tem vedação legislativa da lei federal, lei complementar número 123, nesse aspecto, mas isso não nos impede de pensar em linhas de fomento ou em uma forma de desenvolver ainda mais esse setor. A gente precisa, talvez, pensar em linhas de créditos mais incentivadas para apoiar o desenvolvimento tecnológico, para apoiar pesquisas para o setor. É possível a gente pensar e copiar exemplos que em Minas Gerais sempre foram muito bem-vindos quando a gente teve, por exemplo, já há algum tempo, o Mãos de Minas, que foi uma associação incentivada pelo Estado de Minas Gerais para poder acolher os artesãos. Então, a gente poderia pensar também nesse cenário. E eu acho que esse fórum é muito bem-vindo para a gente poder discutir. Então, essas alternativas, dentro das limitações que a gente tem hoje, pensando na minha área, pensando sobre o ponto de vista tributário. Há espaço para a gente pensar, há espaço para a gente crescer, e eu acho que esse é o fórum para a gente poder debater. Agradeço a abertura e eu acho que os trabalhos vão ser muito produtivos. Obrigado, Rita. Até a pedido da Giovana, nós recebemos aqui por parte da Frente da Moda Mineira esse ofício que traz aqui um pouco o porquê de nós estarmos nesse espaço. Também você que está nos assistindo nesse momento pela TV Assembleia e com a curiosidade de entender por que a moda está sendo debatida na Comissão de Cultura. Essa audiência tem como objetivo sensibilizar o setor, mobilizá-lo, preparar os conteúdos, alinhar os conhecimentos do segmento da moda e debater a importância da moda para a cultura de Minas Gerais e no âmbito nacional e internacional. Em geral, Minas Gerais e no Brasil, a maioria dos agentes culturais não reconhecem a moda como um segmento cultural. As pessoas têm uma visão estereotipada do setor. O mercado cultural, os pareceristas e a sociedade como um todo não compreendem a diferença da moda-cultura que tem a prioridade das dimensões simbólicas e identitárias que caracterizam a cultura e da moda como atividade comercial que obedece um padrão materialista de produção. Nós estamos diante de algo extremamente novo porque, somente em 2008, a moda foi reconhecida como patrimônio cultural pelo então Ministério da Cultura e, em 2010, ele entra no Plano Nacional da Cultura. É importante, você que está nos assistindo, que essa audiência também visa esclarecer que vocês, produtores de moda, têm direito aos mesmos recursos que outros segmentos na distribuição, por exemplo, de Maldir Blanc 2, nos editais que são oferecidos por o Itaú Cultural, por Marcelo Mittal, por Furnas, além de entrar agora nesse projeto que passou aqui por essa casa que é o Decentra Minas. E a gente precisa também lembrar do pioneirismo mineiro no que diz respeito à moda e a Giovanna pediu que eu fizesse enquanto historiador porque a gente precisa colocar Minas no lugar da história, do seu pioneirismo, do seu protagonismo, sobretudo quando da crise da mineração e naquele período da pujança e do advento da produção cafeeira. Esse período vai ser um período algodoeiro no estado de Minas que faz com que nós tenhamos a produção, a moda espalhada por diversas regiões. Inclusive, descobrimos que a cidade que mais destacava-se nessa questão de produção algodoeira, o deputado Bosco acaba de chegar, membro efetivo aqui dessa comissão, mas a lista é grande. Nós temos ali desde Minas Novas na região, mais ao norte até Baipendi no sul. Depois, muitos aqui vão se lembrar o que representou Juiz de Fora, que foi chamado, inclusive, Igor e pessoal, de a Manchester brasileira, por conta da indústria têxtil e de tudo que a indústria têxtil de Juiz de Fora representou para o Brasil. E aí nós tivemos... Eu não vou me alongar aqui, porque, senão, eu começo a contar a história. Vocês imaginam o seguinte, junto o político com o professor de história, aí não dá muito certo. Mas, ao longo da audiência, nós vamos discorrendo sobre outros momentos da moda mineira, que eu fiz questão também de dar uma estudada e cada dia mais apaixonado aqui. Cabe aqui, deputado Bosco? Vamos lá. A gente aperta um pouquinho. Então, diante disso, é porque nós precisamos resgatar essa história para dizer que o que nós estamos debatendo aqui está diretamente ligado à nossa mineridade. A Giovana fez questão que eu viesse aqui hoje, ela até solicitou, deputado Bosco, com um vestuário essencialmente mineiro. Estou usando um terno fabricado em Paraguaçu, capital mineira do terno. Um cinto que é fabricado na cidade de Alain Mendes, uma gravata que é da minha cidade, Varginha, uma grife varginhense. O sapato que eu estou usando veio importado aqui de Nova Serrana. Tudo meio de Minas. Até a meia. Até a Giovana brincou comigo que vai ter que arrumar uma cueca de Juruá. Essa eu não tinha em casa, vou ter que ir lá comprar. No Salão Paroquial. Então, o lenço, esse a gente vai deixar para o final, esse é uma surpresa. Então, pessoal, muito bom esse espaço aqui, esse debate, para que as pessoas também tenham noção e conhecimento daquilo que representa Minas para a Moda Mundial. Falso Sebastião Isaac, nosso querido Falso aqui representando o CDL, que tem um papel importante também na construção e consolidação dessa história. Bem-vindo, Falso, com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, vou perguntar com muito carinho aqui o nosso querido professor Cleito. Obrigado, viu, professor? Professor, eu já vi que o marketing da Giovana funcionou direitinho. A Giovana tem essa mania mesmo, essa beleza, não é, Giovana? A Giovana só não faz tirar a roupa para falar os detalhes de todo mundo que é, de onde que vem, de qual grife, tarará, tarará. Ela realmente é meio de Minas, e ela passou essa ideia para o nosso deputado. Parabéns, viu? Cumprimentar a Giovana também aqui, claro, a deputada estadual Lohane França, é isso mesmo? Lohana, desculpa, Lohana França. E também o deputado Bosco, é o nosso secretário aqui, o Igor, eu chamo secretário, não vamos tirar muito o título não, porque senão não é. Mas, enfim, a Rita, enfim, todas as componentes da mesa aqui, e eu quero me permitir aqui, pega, ai, ai, competência para isso ele tem, com certeza, viu? Compreendado, tem algumas pessoas que estão na plenária, o nosso querido Léo Braga, que a gente está vendo aqui, que compõe também a Frente Menina da Moda, o Zeca Perdigão, que é um ícone da moda, não sei por que ele não está fazendo parte aqui, porque, na verdade, ele é da herança cultural. Mas você tem um palpite de qualidade. O nosso querido Marco Polo faz parte, integra nós também o nosso Conselho da Moda lá, o Jefferson Rios, o André, André da Babita, André Soalheiro, presidente da AMEN, que é a Associação Mineira das Empresas de Moda da região do Prado. É, AMEN, e olha só que nome bacana que ficou, não é? É, meu Deus. Enfim, tem mais pessoas. A Débora Magalhães, que me compõe a AMEN, o Jorge Peixoto, que compõe o nosso time também lá da CDL. Estou vendo aqui o Aldo, que não é o rebelo. Enfim, se sintam todos cumprimentados, porque a memória da gente já não é tão boa. Ver a nossa tia querida aqui, que também tem uma herança da moda de Minas. Mas, olha, para dizer o seguinte, gente, primeiro, é uma honra estar aqui representando a CDL, o nosso presidente da CDL, Marcelo de Souza e Silva, que também é o presidente da SEBRAE-MG, com muita maestria e capacidade. E, para dizer o seguinte, deputado, a gente, deputados, aliás, a gente faz umas colinhas aqui, mas aí, no discorrer das falas, eu também sei contar a história, viu, deputado? Mas vou poupá-lo para não tomar a reunião toda. Não, pode, está à vontade. A casa é sua. Até porque eu tenho uma fotografia antiga da moda, eu sou o presidente fundador da Associação Comercial do Barro Preto, foi fundado há 25 anos, aí tem história para contar. E, desde então, a gente milita na área e sou um comerciante logista de matéria-prima para o segmento, de vestuário, artesanato e tudo mais. Então, a gente conhece um pouco dessa história. Mas, deputado, a gente tem exercido um trabalho importante lá na CDL-BH, várias mãos, diga-se de passagem, e a CDL detém a governança da APL, da região metropolitana de Belo Horizonte, do segmento de vestuário. Então, a gente, o nosso território, as APLs, os arranjos produtivos locais, eles são territorialistas, e o nosso território é a região metropolitana de Belo Horizonte, 34 municípios, deputado Clayton, e mais sete lagoas. É uma responsabilidade muito grande. Mas eu queria dizer o seguinte, o senhor falou uma palavra interessante do Hecatombe, quando a gente fala de Hecatombe, Hecatombe é quase uma bomba, foi tipo uma Covid que aconteceu aí que arrebentou com todo mundo. E o que é bacana de... Qual é a história que a gente tira de tudo isso? As pequenas empresas, os pequenos negócios é que seguram tudo. E aí, isso é um dado histórico, quem retém os empregos, quem gera emprego é a pequena empresa, sobretudo, em períodos de Hecatombe de crise. E para dizer também que é importante a gente falar isso, a Giovana conta uma história muito interessante, que é verdadeira, eu quero me lembrar da Giovana aqui. Para ficar só na região metropolitana, que é da nossa pele, não é, Giovana? Nem precisa de andar muita fronteira, não. Nós temos todas as situações possíveis na região metropolitana, que são 34 municípios. A gente tem a bordadeira, você tem o confeccionista de roupa íntima, o jeans, o casual, a festa, enfim, nós temos de tudo, o André, o André sabe perfeitamente disso. Temos, como ela bem colocou lá em Florestal, quem faz bordado, bordado de tapeçaria, nós temos tudo. Tudo isso para dizer o quê? Minas Gerais, em todos os 853 municípios, deputado, nós temos a presença da moda, da confecção, de alguém que está costurando, que está produzindo, que está empreendendo, e é isso que constrói, que segura a economia. Isso é fato, porque os governos gostam de alardear, e tem os seus motivos, quando vai criar um empreendimento de um emprego, você faz um alarde para a cidade, até o padre vai também, para falar do padre, porque é importante, é claro. Mas, gente, os pequenos negócios aqui movimentam tudo. Então, a moda tem capilaridade, presença em 853 municípios, e eu penso, deputado, é que eu tive a honra de participar agora, nós tivemos a honra de participar de um congresso nacional da CDLs em Brasília, e agora tem duas semanas, e um dos palestrantes, claro, foi o Alckmin, nosso vice-presidente da República, e um deles também foi o Ronaldo Caiado, que foi deputado por quatro mandatos, senador da República, e é governador do Goiás por dois mandatos. Eu estou falando as palavras dele, o que ele disse para nós lá. Nós, e aqui quero me lembrar e mandar um abraço para o Lúcio Emílio de Faria Júnior, que é presidente do Sincateva, do Sistema Fé Comércio, não veio hoje por questão de saúde, mas eu me lembro que, no início dos anos 2000, nós fomos à Goiânia para entender o que Goiânia estava fazendo de diferente, especificamente Goiânia, porque o governo estadual, e aí é uma coisa que nos interessa muito, o governo estadual estava, naquele momento, fazendo ações efetivas para dar combustão para a indústria de confecção de moda. Isso para ele era um plano de governo no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E qual não foi a minha surpresa? A gente tem percebido a ação, a gente tem tido ações, nem vamos falar da China, porque senão esse assunto não termina. A China está chegando com a Chen, com os seus marketplaces arrebentando com a indústria, vocês sabem disso. Aí tem aquela questão do imposto, até 50 dólares não paga nada, como é que é isso? Ótimo, faz para nós também. se pode entrar que é até 50 dólares lá de fora sem pagar imposto, libera para nós também que está ótimo e fica mais ou menos igual. Não vamos nem falar de custo Brasil, mas, deputado, eu acho que a gente tem um grande desafio, uma grande oportunidade. Não vou falar de problema, não. O governo de Goiás, e aí falou o Ronaldo Caiado, eu gostaria que até a senhora anotasse isso aí, o Ronaldo Caiado falou das belezas do Estado dele, como é que o Estado está na segurança pública, nos hospitais, na saúde, e foi falando. Em um dado momento, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, deputado, senhores deputados. Ele disse o seguinte, olha, nós aqui em Goiás estamos dando uma máquina eletrônica de costura para quem se interessa em empreender, em costurar, estamos capacitando o governo do Estado com custo zero, a máquina é com custo zero, capacitando com custo zero para todos aqueles que estejam cadastrados no CAD único. há um critério, evidentemente. Mas, pequenas ações que o governo do Estado de Goiás tem feito ao longo dos anos têm concorrido de forma terrível com Minas Gerais, porque o imposto é pequeno, o Estado alaga todas as fronteiras, fala para o cara que vem para cá. Claro, tem um foco na agricultura, porque o Estado de Goiás é forte em Goiás, mas, tem também a confecção, não fosse isso, ele não teria, sublinhado isso com tanta ênfase no discurso e na fala dele. Tudo isso para dizer o quê? Nós temos muita coisa para fazer. E, dando uma boa notícia, sendo justo até, o governo do Estado de Minas Gerais tem trabalhado, tem sinalizado, e o Igor sabe disso, nas parcerias que temos aí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Secult, e tantas parcerias que estamos construindo, esse entendimento da moda dentro da cultura, que é um entendimento, não é, Giovanna? Extraordinário. Então, nós temos feito parcerias, mas precisamos fazer mais, secretário. Nós temos que sair das montanhas e começar a trabalhar de forma mais efetiva. E, só para agora, fechando a minha fala inicial, da contribuição que nós, da CDL, da FIEM, da FECOMÉS, do Sindivest, viu, Rita, que compõe o sistema também lá, nós estamos fazendo isso com várias mãos, o SEBRAE, a EMG, a AMEN, a SCOBAP, enfim, várias entidades, nós estamos agora ultimando um trabalho que estamos construindo já há algum tempo, com várias ajudas, consultores do SEBRAE, consultores da CDL, não é, Marco Polo? Estamos fazendo isso, estamos ultimando um documento, em que, primeiro, nós fizemos uma análise do segmento, viemos fazendo isso em várias reuniões, e agora estamos terminando um documento para entregar para o governo do Estado, para as entidades de classe, não é, doutor Dils? E, buscando agora também patrocinadores para o projeto, e nós vamos ter seis comitês de ação, não é, Giovana, mas me lembrando, se alguém, se eu me esquecer de alguma coisa, vai ter um executivo para cuidar disso, e a gente, então, vai trabalhar firme mesmo para valer, agora de forma efetiva, efetiva. Como a gente tem o nosso território, nós vamos trabalhar preferencialmente, claro, dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. E, para isso, nós precisamos de demover algumas coisas, vamos precisar dos parlamentares, evidentemente, precisamos do governo do Estado, só que agora é um trabalho efetivo, ele não nasceu agora, não nasceu de uma bola de cristal, tem dois anos, não é, Marco? Marco Polo, nós estamos trabalhando isso, Giovana, tem quase dois anos, não é, Giovana Penido? Nós estamos trabalhando, conversando, com ajuda profissional, vamos fazer uma coisa, vamos permitir uma ajuda firme para falar da boa história, mas não podemos perder isso que tem uma reforma tributária a caminho, essa guerra fiscal entre Estados é um negócio muito sério, mas o incentivo do governo tem que ser efetivo para fazer frente a essas coisas, eu achei sensacional essa sacada do, desculpa o palavrão, a fala, até uma fala jovem do governador lá, eu vou dar uma máquina, ele falou, dou uma máquina eletrônica para quem quer empreender, costurar, gerar emprego e renda no meu Estado, o governo entendeu que isso é importante, Aldo, que só os nossos governos também entendam isso, para que a gente volte então com aquela fluorescência, eu espero que Prado e Barro Preto voltem a ser a locomotiva número um do Brasil, já foi a segunda, vai voltar a ser a primeira se Deus quiser, do que depender desses agentes da moda aqui, pessoal da mídia, está tudo aqui, nós vamos fazer isso, vamos ou não vamos? E a disposição também, eu sei, aqui da nossa casa, aqui na liderança do nosso deputado, com certeza vai acontecer. Obrigado. Obrigado, Falso. Falso, aqui, o que eu tinha anotado aqui, reforma tributária. Eu acho assim, o setor, ele tem, nesse momento, que exatamente olhar para essa reforma, porque é o momento em que a gente tem a possibilidade, até mesmo, de fazer articulação em Brasília, para que o setor seja protegido e que a reforma que vai se concretizar daqui a alguns anos, ela não venha prejudicar o setor que a gente sabe que, quando Minas entra nessa guerra fiscal com outros estados, sai perdendo aí, e muito. Então, gostaria de colocar o nosso mandato, acho que falo aqui em nome do deputado Bossa, da deputada Lohana, para que a gente possa fazer essa articulação. eu mesmo entreguei nove sugestões de emendas ao ministro Alexandre Padilha, quando ele esteve aqui, e ao senador Rodrigo Pacheco, no legismo em Brasília, mas a gente viu algumas lacunas, algumas brechas que iriam prejudicar na reforma tributária os nossos municípios e, consequentemente, tentamos ali, já estou sabendo que cinco delas foram acatadas no Senado. Então, quando voltar para a Câmara dos Deputados, fica aqui à disposição aquilo que vocês identificarem. Também, uma outra questão que eu queria colocar, já conversei isso com a Giovana, e isso, para nós, do Partido Verde, eu aqui, a deputada Lohana, é algo que é muito caro, é nós pensarmos numa moda sustentável, na questão da sustentabilidade, do reaproveitamento e como que essa questão da sustentabilidade na moda também pode vir a gerar emprego e renda. Eu contava para a Giovana, depois eu fui saber direitinho. Essa fábrica que eu mencionei em Alain Mendes, olha que experiência, olha que consciência social. Ela, além da produção de jeans para grandes lojas de departamento e por uma grande marca nacional, ela também fabrica blusas, blusinhas, como a tia tia Júlia, está vestindo ali. Essa tia Júlia, muito bonita, inclusive, se a gente olhar, foi comprada lá em Alain Mendes. Mas, esse tipo de tecido, ele sobra. O que o dono da fábrica faz? Tem mais de 500 funcionários. a sobra, ele dá para as funcionárias que podem usar do espaço da fábrica no sábado e no domingo e elas têm a sua própria etiqueta. Então, como aquilo que é fabricado e produzido na cidade de Alain Mendes não fica ali, vai para lojas de departamento nas grandes capitais, você encontra pequenas confecções dessas costureiras que também, se quiserem ir para casa, podem, porque receberam uma máquina do proprietário da fábrica. Deputado, você me permite? Claro. Isso é uma boa prática. E eu posso te afiançar que dentro dos nossos planos da CDL, inclusive, a gente trabalha com o que está na moda, com o SG, as boas práticas, não é, Giovana? A gente tem trabalhado nessa frente, tem conscientizado, com certeza a FIENG também tem trabalhado nessa vertente, mas eu queria aproveitar só para dizer o seguinte, se eu falo de tributação, a gente pediria até a Rita, que é da área tributária, que tem essa expertise e que nos ajude lá, inclusive com a CDL, para que a gente possa fazer proposições efetivas. A moda tem que ser uma atitude de governo, para que a gente possa realmente avançar. Muito bem. A palavra, nossa querida vice-presidente dessa comissão, deputada Lohana. Ainda é bom dia, não é? Bom dia a todos e todas. Cumprimento toda a mesa na pessoa do nosso presidente da comissão, meu líder de Partido Verde, professor Clayton. Queria falar muito rapidamente, já que eu estou ansiosa para ouvir todos os nossos convidados, e só deixar aqui um registro, que eu acho que para todos e todas vocês já vai fazer muito sentido sobre qual que é o lugar de fala que eu ocupo nessa conversa. Eu venho lá de Divinópolis. Divinópolis, que foi a cidade que teve como motor do seu desenvolvimento nos anos 90 e início dos anos 2000, a confecção e a indústria teixo. E eu anotei várias palavras-chave de coisas que eu não queria deixar passar e que eu queria falar, e vamos ver se Deus vai ser bom comigo e me ajudar a me organizar nessas palavras todas. Estava conversando aqui com uma amiga que é filha de uma média empresária do setor teixo da cidade, falando com ela assim, ainda é muito feminino, a mão de obra ainda é muito feminina. e como isso foi importante para que as mulheres de Divinópolis pudessem ganhar dinheiro. Como foi importante a indústria teixo se fixar na cidade numa época em que a Gerdau estava se enfraquecendo e estava se mecanizando e os homens estavam perdendo emprego e as famílias estavam passando necessidade. Numa época em que a Coca-Cola saiu de Divinópolis, mais de 3 mil pessoas ficaram desempregadas, a indústria teixo começa a florescer, as confecções começam a florescer. Concordo muito com o que o senhor falou em relação às pequenas, porque são elas que geram emprego na cidade, majoritariamente, e as mulheres começam a ter a sua autonomia financeira. Claro que os homens também, mas muito mais mulheres, especialmente em Divinópolis, do que a gente observava acontecendo com os homens. A gente está ali do lado de Nova Serrana, que é uma outra cidade com a produção calçadista impressionante. Então, é todo um polo regional que tem a moda como um motor importante de desenvolvimento econômico. E aí eu concordo plenamente com o que o deputado professor Clayton disse sobre a gente pensar nas questões da reforma tributária, ficarmos atentos, que agora ela já está nos passos finais, está no Senado. Teve algumas emendas acatadas para a gente ficar atento para o setor da moda não ficar prejudicado em nenhum aspecto e a gente conseguir, quem sabe, pensar em perspectivas de avanço quando a gente vai falando das menores empresas, quando a gente vai falando das empresas que tem mulheres à frente, tem pessoas negras à frente. Então, acho que isso tudo pode fazer com que a gente consiga avançar e colocar nesse espaço de poder e de disputa econômica as pessoas com menos desigualdade nesse processo. Trazer aqui também como foi importante a gente falar da capacitação da mão de obra, trazendo de novo o exemplo de Divinópolis. A gente teve, nos anos 90, muito situado com o caminhar da economia local, veio o Cefete para a cidade. o Cefete veio com o curso de moda, de design de moda e foi super importante, veio para o curso técnico e para o ensino superior, o bacharel em moda. Como isso capacitou e fez com que a gente não tivesse apenas costureiras contratadas de forma precarizada para prestarem mão de obra de corte, de costura, eu não sei todos os termos, tá, gente? Para grandes marcas de BH ou grandes marcas de outros estados, não, a gente teve essas mulheres desenhando, aprendendo a fazer modelagem, aprendendo a pensar no design de estampas e elas abrindo as marcas delas e isso é muito poderoso, isso é fundamental. Então, foi trazido a partir dessa capacitação da cidade num curso técnico e posteriormente num curso superior gratuito oferecido por uma instituição com o peso que o Cefete tem, com as portas que se abrem quando você mostra o meu diploma aqui do Cefete. Formei lá, fiz meu curso técnico lá, fiz meu curso superior lá. Então, é motivo de muito orgulho, de muita alegria para mim vir desse lugar e ter uma oportunidade, graças a todos vocês, ao deputado professor Clayton, de participar dessa discussão aqui na manhã de hoje. Lembrar também dessa questão que o professor Clayton disse sobre a importância da moda sustentável para a gente, como que isso é fundamental para que a gente consiga, de fato, ter uma indústria que seja sustentável no longo prazo, especialmente nesse momento que a gente está com eventos climáticos cada vez mais extremos, chamando a nossa atenção para uma mudança de comportamento que é necessária. E aí a gente tem também em Divinópolis grandes exemplos de tudo isso acontecendo. com as universidades, com a UENG, a Universidade do Estado de Minas Gerais, com a Universidade Federal de São João del Rey, a gente tem grandes projetos de pesquisa que tratam da descontaminação, por exemplo, do rio Itapcirica com os corantes que algumas confecções, de forma impensada, com certeza, ninguém faz isso por mal, mas de forma impensada no passado, levaram para o rio. Então, a gente tem esse trabalho todo acontecendo que é algo que muito nos orgulha, porque é uma cidade cortada com dois rios não pode estar contaminada por corante. E isso, com certeza, pode ser replicado para várias e várias cidades de Minas e a gente tem certeza que é isso que vai acontecer à medida que a academia, as empresas e todo mundo do governo estiverem, de fato, integrados e atentos a como que um pode contribuir com o outro. É nisso que a gente acredita. Então, queria agradecer a todos vocês por me permitirem o privilégio de participar dessa discussão. Obrigada, professor Cleiton. Sim, sim. Claro, claro. Mas eu vou pedir que você venha aqui até o microfone por causa da... por causa da transmissão da TV Assembleia. Zeca, aqui. Microfone, por favor. Microfone, Zeca. Eu estou falando do leitor porque eu tive uma síndrome de... Então, a palavra não está saindo direito. Deixa eu contar. Eu queria dar... Pode falar perto do microfone. Só por causa da TV. Só para a gente definir a moda. Identifica também para o pessoal da TV... Zeca Perdigão, editor de moda, editor da Olho Magazine e trabalho com moda há 50 anos. A maioria aqui não tem essa idade. só eu e a senhora, não é, meu amor? Pois é. Então, eu sei contar essa história. Aí, eu conheci essas moças aqui. Como que é seu nome? Ah, Patrícia. Mari. Marluce. Marluce. Essa moça vem do norte de Minas e do nordeste de Minas e faz isso. Isso é cultura. Eu não gosto de falar da moda como indústria poluidora, destruidora, soregadora, de que emprega mal as pessoas, pagam péssimos salários e é onde tem o maior emprego da mão feminina. Onde tem maior número de trabalho para a mulher é na indústria da moda. Não tem outra categoria que empregue mais do que a moda. Mas são exploradas, trabalham em fábricas horríveis, que eu já vi muitas vezes. A poluição de tinta jogada no rio é impressionante. Então, nós temos duas cadeias. Nós temos a FIENG, que protege a indústria, a função dela. Mas eu sou um artista, como ela, que usa a moda como expressão de arte. Quanto mais genuíno, quanto mais rústico, tosco, feito por mulheres, que vocês sabem a condição social delas. Fazem esse trabalho divino. Se eu colocar isso na mão de John Galliano, isso vira um casaco forrado de metelacê de seda extraordinário, com valor agregado impressionante. Essas pessoas mal têm o que comer. Mal têm o que comer. Trabalham em condições que vocês sabem muito bem. Terríveis. Então, isso é arte. Eu estou aqui representando não a indústria da moda, não o comércio da moda. Eu estou representando artistas que usam a moda como expressão. e esses, às vezes, têm pouco lugar de fala, porque aqui os senhores, deputados, senadores, políticos, engenheiros, estão defendendo uma indústria. Eu estou defendendo a arte genuína. Então, quanto valor... Isso aqui tem um valor para mim extraordinário. Acabei de falar para ela hoje que eu descobri um couro feito de palma, que é uma marvore, um cactus que dá muito nessa região e tem um couro extraordinário, facílimo de fazer. O que o Sebrae, Senac, Fieng, essas instituições que são poderosas, muito ricas, contratam até todo mundo de São Paulo, porque elas têm tanto dinheiro. A nossa verba, que era para ser investida na cultura, no manequim daqui, no diretor daqui, contratam de São Paulo. Ah, bonita! Bonito! Fazer homenagem com o chapéu dos outros, nós mineiros, a verba que vem para a cultura mineira é usada para contratar gente de São Paulo. Enquanto uma manequim daqui ganha 150 reais, a que vem de São Paulo ganha 2 mil. Bonito! Com a nossa verba de cultura, deputado, com a nossa verba de cultura, a Semig, que tem ajudado, patrocinado, está patrocinando só um grupo. Tem várias pessoas que fazem desfiles, tem agências de modelo que só tem modelos negros que precisam desse incentivo aqui. Não, mas nós temos que buscar de São Paulo que São Paulo que é chique. Difícil é fazer um evento de moda em Belo Horizonte com 20 mil. Agora, se me der 500 mil da Semiga, eu ponho mulher voando com fogo no rabo, sei lá. É um espetáculo extraordinário, 500 mil. A gente só teve até hoje. Eu sempre trabalhei com modelos daqui, com as pessoas, com a mão de obra daqui, e em cada evento de moda que eu faço, eu contrato 200 pessoas. 200 pessoas. É uma cadeia criativa. Então, eu queria pedir, em nome dessas meninas, que o Sebrae, Fieng, Senac, Fian, Fijet, sei lá, esses que tem aí, que colaborassem com essa região, olhassem novamente para essa região, que tem uma produtividade, um algodão puro que não polui e toda essa tinta usada aqui é feita com casca de árvore. Isso, sim, é moda sustentável, isso, sim, é moda criativa, isso, sim, é artista que faz moda. Não é a indústria poluidora que só constrói roupa feia, barata e poluidora. Então, temos que apoiar, deputado, faça um apelo ao Senac, apoiar essa região, que eu vi que elas não têm apoio, para que o Senac coloque pessoas à disposição que vão fazer desse produto ter um valor agregado que ele realmente vire uma coisa extraordinária. Eu lembro quando fazíamos a chita no Brasil, acho que até a Mascarenhas, porque fazia chita. Quem usou? O estilista francês levou para Paris, copiou a estampa, fez em seda pura, virou um luxo. Então, coitadinha, eu perguntei o preço disso aqui, custa mil reais. É muito barato. Foram quatro mulheres trabalhando durante 15 dias. Tem que tingir tudo, tem que... Então, é muito barato. E eu posso fazer um casaco em Paris, com esse mesmo, essa é uma rede, se eu levar para Paris, eu faço um casaco de alta costura com isso, que o preço dele vai ser 20 mil, ou não mil reais. Vamos parar de explorar os artistas que fazem moda. Vamos apoiá-los, sabe, deputado? Porque a indústria da moda já tem um apoio, já tem onde recorrer. Isso é função da FIENG, isso é função do sindicato de vestuário, e já tem pessoas que acodem a moda como indústria, mas que não acolhem os artistas que fazem moda. Esse é o meu apelo constante aqui. Eu estou aqui para pedir isso, lembrar que artistas, modelos... A de São Paulo, quando vem fazer um desfile aí, quando vem fazer um desfile, a de São Paulo ganha R$ 1.300, R$ 1.000. Sabe quanto que as de Belo Horizonte ganham? R$ 150, uma marmita, claro. Ficam em pé 24 horas esperando a dona da confecção pôr a roupa nela. É sofrimento. Isso é a gente que faz a moda. E o que faz a moda ser poderosa é divulgação, imagem. A moda vive de imagem. Tem que investir na imagem da moda que é feita em Minas. Eu odeio mineiridade, moda mineira. Não tem moda mineira, não. A moda é uma coisa internacional. Tem moda feita em Minas. Não tem moda mineira, não. Poucos aqui têm identidade para assumir essa responsabilidade. Fazem roupinha que usa hoje, amanhã já está no lixo. É só lixo. Então, vão apoiar essas pessoas. Eu fiquei muito feliz de conhecer, ver a sua luta, o seu trabalho e de todo o povo da sua região. E peço, deputado, que o Sebrae olhe para essa gente novamente, do sertão, do norte de Minas, que tem muito valor, tem muito artista que faz moda lá. Obrigado. Desculpa. Fica aí, fica aí, fica aí. Por favor. Te agradecer. Obrigado. De coração. Porque, se você, Zeca, acompanha essa comissão, esses têm sido os constantes debates aqui nesse espaço, nessa Assembleia de Minas. Está aqui o Igor, que é testemunha disso. O deputado Bosco, que foi presidente dessa comissão e também sempre lutou para essa descentralização dos recursos. Porque, como disse, acho que foi o Fausto que falou, você tem moda acontecendo nos 853 municípios de Minas. E eu concordo com você, não tem que estar concentrado somente no Barro Preto. É claro que a gente sonha naquilo que o Fausto disse, que o Barro Preto, o Prado, volte a gerar emprego e renda. Inclusive, desculpa, está precisando urbanisticamente dar um upgrade nesse Barro Preto. Muito feinho. É verdade. Inclusive, estão montando uma associação lá para isso. Mas esse é o grande desafio, porque você imagina o seguinte, a gente chega em um debate aqui nessa comissão, na legislatura passada, com a notícia de que 90% dos investimentos públicos na cultura de Minas tinham ficado concentrados, pasme, na região centro-sul de Belo Horizonte. Não foi nem na região metropolitana de Belo Horizonte, na região centro-sul. Então, nós estamos aqui exatamente lutando para reparar essa má distribuição dos recursos públicos. Eu quero colocar à disposição das meninas quando terminar essa reunião. Eu acredito no cooperativismo, no associativismo como forma de mudança estrutural da vida das pessoas. Isso é um resgate histórico. Sim, isso é. É um resgate histórico. É maravilhoso. Isso é trabalho virtual. Eu tive a oportunidade de morar durante sete anos no estado do Tocantins. Eu fui ser professor da Universidade Estadual do Tocantins. Fui ser diretor de uma unidade de um colégio particular muito conhecido aqui em Belo Horizonte. Mas eu tive a oportunidade de participar de um programa de formação de professores no interior. E todo mundo aqui vai se lembrar dessa história. Eu conheci uma cidade chamada Mateiros que fica no interior do Jalapão. E, quando eu comecei a frequentar Mateiros, essa cidade tinha o maior índice de pessoas com ranceníase do país. Mas lá, com investimento público, com a presença do Sebrae, descobriram uma riqueza imensurável chamada Capim Dourado. Capim Dourado. E mudou a vida daquelas pessoas e mudou a vida não só daquela cidade, mas daquela região. Eu acredito que a gente pode... Revalorizar o Vale do Jequitimão, é repensar nele nesse sentido de moda, sabe, Igor? No sentido de resgatar isso, porque eu acho que já houveram esses incentivos e essas oficinas, mas pegar uma mão de obra de um estilista mineiro, por exemplo, que eu acho que fazem isso, já fizeram, e levar para essa região e mostrar o valor agregado que essa peça pode ter, sabe, Igor? como um valor de peça de moda que eu vendo ela em qualquer lugar do mundo. Se eu expor esse casaco aqui da maneira que eu imagino, como o stylist, que eu imagino forrado de seda pura verde, natural, claro, então, assim, não é viscose, não. E aí, a gente colocar essa peça em qualquer, em qualquer galeria, em qualquer loja, de Londres, em qualquer lugar do mundo, ela vai ter um valor por ser feito por pessoas tão originais, que tem essa arte genuína, está nelas fazer isso. Ninguém ensinou, isso vem de gerações, isso é cultura. Muito bem. Cuide dos artistas que fazem moda, viu, deputado Igor, por favor. Eu até concordo, deputado, eu falei isso, acho que na minha primeira fala deixei isso bem claro, a gente diferenciar a moda da indústria quanto a moda cultural. A gente não pode esquecer aqui, porque a gente tem, eu estou percebendo que a gente tem inclinado muito para a questão têxtil e que é muito importante, sim, a moda, mas tem tantos outros elementos que a moda, sobretudo, aí eu falo moda mineira, mas porque aqui a gente tem uma grande diversidade desse tipo de moda consolidada, exatamente. Então, por exemplo, o próprio Capim Dourado é reforçado aqui em Tocantins, ele é muito explorado também no norte de Minas Gerais, e no Vale de Quitionha, que um brinco que se faz lá e que se vende lá por 15 reais de artesãs que demoram dois, três dias para fazer, se encontra na Feira Ripe por 100. Esse elemento financeiro da diferença. Secretário, imagina um couro de palma, que é mato que dá nessa região, um couro de alto nível. E dentro disso, Zeca, só complementando, existe a moda, por exemplo, que não foi destacada aqui ainda, dos povos originários. É isso, é onde que eu gostaria de entrar com a minha fala. É muito importante, sim, o dinheiro. Moda e comportamento. É muito importante, sim, a geração de emprego e renda, a gente não pode deixar isso de lado. É muito importante, sim, falarmos de impostos, porque isso influencia diretamente na elaboração da moda, mas é muito importante a gente reforçá-la como cultura. E aí a gente tem que lembrar quanto povos originários, a gente tem que lembrar a moda quanto comportamento, nem tudo. A pessoa pode estar nua que ela pode estar, ela pode estar, ela pode estar, ela tem uma moda. Dentro desse contexto que você tem muito mais propriedade do que eu para falar, imagina. Eu nem quero entrar nessa discussão. Mas é reforçar que Minas Gerais, e nesses 853 municípios que o Fausto falou, destaque-se modas diferentes em todas as regiões. Não, uma riqueza enorme. Uma riqueza absoluta. E reforçar também, sobretudo, a moda artesã, a moda dos povos originais. Exatamente. E é nesse povo que a gente tem que conseguir trabalhar para poder darmos visibilidade conforme eu adiantei. Perfeito. Obrigado. Desculpe eu estar de óculos escuro, é porque eu tive um pequeno derrame e meus olhos só ficam abertos. Sem problema. Obrigado. Deputado, muito obrigado. Obrigado pela contribuição. Parabéns a todos. Acho ótimo esses encontros. É conversando que a gente se entende. Exatamente. Vou falar para a Netanyahu. E acabei de... Acabei de aprender algo aqui, mas que dá uma discussão boa. Não tem moda mineira, a moda é internacional, mas você dá uma discussão legal. Então, eu falei que dá uma discussão legal. Eu teria um contraponto aqui, professor. Mas, Giovana, qual a palavra? Eu gostaria primeiro de agradecer ao Zeca, que eu acho que ele trouxe uma coisa que estava me incomodando desde o início da comissão. Nós estamos assentados na Comissão de Cultura da Assembleia. Então, aqui tem pessoas que são ligadas à moda enquanto indústria, porque eu acho que a moda tem duas vertentes, e a moda enquanto cultura. Então, a gente pensou em construir essa mesa por causa que nós somos, sim, geradores de emprego e renda, somos os maiores empregadores da mão de obra feminina. A gente tem todos esses predicados. Mas, aqui, a gente está com a prerrogativa de trazer luz para a moda enquanto cultura. Porque, quando o professor Clayton abriu, ele falou exatamente isso. As pessoas não entendem quando ele vai no lugar falar de teatro, ok. Música é cultura, não é, professor? Teatro é teatro, audiovisual, artesanato. Moda, o pessoal é moda, não é. Então, o objetivo aqui é bem didático e é bem para trazer este lugar. Infelizmente, trocamos as falas, porque o ideal seria a gente começar com a fala da moda enquanto cultura, da moda, sim, que eu concordo que existe uma moda mineira, sim. Eu estou extremamente feliz de ter a presença hoje. Eu estou com todos os nomes aqui das pessoas presentes, vou ler depois, mas eu vou citar uma pessoa que eu sou fã dela no Instagram. A Marluce. Pergunta para ela de quantas vezes eu já... Marluce, o que você faz? É divino, eu quero ir aí, eu quero fazer curso com você. E, de repente, ela está aqui. Então, ela realmente traz toda... Ela trouxe de uma forma real o que eu acredito que é a moda mineira e que é a moda enquanto expressão cultural e artística. Eu gostaria de dar a palavra agora, a gente vai falar. Então, teve esse bloco de a moda enquanto economia criativa, gerador de emprego e renda, como a gente vai fomentar, etc., que a gente não terminou este assunto ainda, e agora a gente vai ter esse bloco que é com o professor doutorando, incrível, e ele também, junto, eu falei que ele tem um amar, um outro, porque eu fui conversar com o professor Clayton, eu falei com ele que, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a ele, o tanto de diploma, o tanto de curso que ele já fez, é maravilhoso. E o Toninho também, ele traz isso, ele traz essa verdade, e a Valéria também muito, são críticos para a gente entender que a moda, ela é cultura. A gente veste todo dia, a gente faz escolhas todo dia. E o que isso representa na nossa vida? Então, autoestima e muito mais, porque se a gente faz uma escolha, igual o professor Clayton hoje fez uma escolha, de vestir inteiramente de Minas Gerais, ele está gerando emprego e renda, visibilidade para Paraguaçu, para Varginha, a visibilidade para o jeans que ele está usando, que é de, o jeans que você citou, o jeans de Eloy Mendes, o sapato de Nova Serrana. Então, ele gera visibilidade para um polo que é importante. Eu estou vestida, intencionalmente, de retalhos. Ela é chique demais. Essa bolsa, ela é feita de garrafa pet. Por quê? É muito interessante a gente falar sustentabilidade, de aproveitamento do resíduo-têxtil, mas fazer coisas eco-horrorosas, eco-ugly, que eu falo, eco-horríveis. Só para falar que trabalha com sustentabilidade. Não, é possível, sim, porque eu estou assentada, o presidente da comissão é do Partido Verde, e eu falei com ele, é sine qua non, e ele vai fazer um requerimento para isso, não é? Não, não, não. Hein, professor Cleio? Um requerimento para que a moda mineira seja referência em questão de gestão de resíduos e de sustentabilidade. Nós temos aqui em Belo Horizonte, no final da Andradas, um centro de referência de resíduos, que ali a gente pode gerar emprego e renda, sim, com um design bacana, fazendo bolsas, de pet, olha aqui, uma blusa de pet, só direcionar. E também o tecido, que é muito fragmentado, ele pode virar estopa, ele pode virar enchimento de almofada, então, o céu é o limite. Eu falei com ele que isso é matéria-prima. Mas, voltando para a moda enquanto cultura, a moda enquanto expressão artística e cultural, agora a gente vai ter a palavra do Toninho e Valéria, ou eles decidem? Quem é que quer falar primeiro? Quem quer falar primeiro? Então, Antônio, ele é... Vou pegar seu nome inteiro. Giovana. Antônio Fernando Batista dos Santos, coordenador do curso de moda da FUMEC. Só antes de passar para o professor, porque a fala dele vai ser muito importante, só um complemento, eu acho que pautou. Quando a gente fala da música, do teatro, dos cantores e de outras manifestações artísticas, a moda está inteiramente intrínseca nessas manifestações artísticas. Ela passa a expressão. Uma companhia de teatro, um espetáculo de teatro, tem os figurinistas que precisam da moda. Os cantores, os artistas precisam da moda porque é uma expressão artística, então, a moda está intrínseca em diversas outras manifestações artísticas. Isso é um complemento. Sem entrar na indústria da moda, mas ontem nós tivemos, por exemplo, o prêmio da Multishow, o primeiro passo antes da música é o tapete vermelho. O que se faz no tapete vermelho? Se verifica a moda. As pessoas vejam o figurino de cada um, as roupas de cada um. Isso acontece no cinema também, com o Oscar ou qualquer outra premiação, desde aqui de Minas Gerais até a Internacional. Então, a moda está intrínseca em qualquer outra manifestação artística, no audiovisual, no cinema, no teatro, no hip-hop em um show, debaixo do viaduto de Santa Tereza, no duelo de MCs. É a expressão, é o comportamento. Então, ela é intrínseca, ela faz parte dentro dessas outras manifestações. É só esse o complemento. Agora, ouviu o professor. Com a palavra, professor. Bom, gente, bom dia a todos. Realmente, é um assunto que a gente poderia ficar aqui com seis meses falando, porque realmente são pensamentos e ideias, vão surgindo. De todos os assuntos que surgirem aí, eu tenho uma complementação para fazer. Realmente, é muito ampla a discussão. Falar moda, discutir moda é realmente um mundo. Discutir referências culturais, onde a moda está incluída, é outro mundo. Então, discutir negócio, discutir comércio, discutir... É realmente muito amplo isso. Mas eu queria, só continuando o assunto do Zé, que eu acho fantástico, esse trabalho do Norte de Minas, lá do Jardim Tionha. Eu conheço o trabalho de Berilo, que é sensacional, a parte da tecelagem. A minha área é a tecelagem. Minha especialização é o tecido. Eu sempre trabalhei com essa pesquisa. Meu trabalho na FUMEC. Eu entrei na FUMEC por questão dos tecidos. Minha tese de doutorado... Eu não sou doutorando, não. Eu sou doutor já há alguns tempos atrás. Meu doutorado é na área têxtil. Não a indústria têxtil, mas toda a parte formal. Estudei os tecidos de seda que chegaram aqui em Minas Gerais, no período barroco e rococó. E eles influenciaram nas pinturas do período rococó no interior das nossas igrejas. Estudei esses tecidos. Fiz doutorado na Espanha, numa cidade que é um polo de indústria de seda, que até hoje produzem. E trabalho com tecido a vida inteira. E, realmente, já conheci o trabalho de Berilho, que é sensacional. Minas Novas exportava algodão da antiguidade, de tempos atrás. Minas Novas realmente ia algodão para o Brasil inteiro. Minas Novas foi uma referência muito grande. E a nossa tradição do algodão é imensa. A pessoa já falou sobre o Triângulo Mineiro. Existe até uma publicação sobre a tecelagem do Triângulo Mineiro, que o IFAM, nos anos 1980, trabalhou com essa publicação. Eu trabalhei no IFAM durante 30 anos. Trabalhei no IFAM com referências culturais e trabalhando, realmente, com a parte de tecido. E o tecido é a nossa grande referência. O algodão é a grande referência. A gente tem indústrias como a cedro, que começou porque o Bernardo Mascarenhas já viu a mulher tecendo, fazendo os tecidos artesanais para os empregados. E ele pensou, podemos fazer uma indústria de tecido. Então, ele foi para a Inglaterra, pesquisou, e veio e montou a cedro, que é essa empresa fantástica de tecido hoje em dia. Então, o algodão está na nossa história o tempo todo. Então, a gente sabe de todas as referências do algodão. E, quando eu vi o trabalho dela aqui, o Zeca depois completou, é um trabalho fantástico ali. Eles têm uma matéria-prima fantástica. Eles vão lá do início da plantação, etc., e vêm trabalhando. E eu queria completar essa questão do algodão, o algodão cru, que eu tive uma aluna na FUMEC, que o interesse dela é trabalhar com o algodão cru, porque a família dela tecia, plantava tecia, etc., e ela trouxe o material cru. E vários professores na FUMEC acharam que era um desafio, que ela queria fazer uma roupa chique daquele algodão. Eu falei, meu Deus, isso é um desafio. Aí eu fui para casa pensando, e sobrou para eu orientar essa menina, aquela que queria trabalhar com corantes naturais, etc., eu fui para casa pensando, e, nesse dia, eu escutei uma música lá, e é uma música até antiga, da Josephine Baker, que é a... não estou lembrando a cantora agora, que gravou novamente, que se chamava Je Desamour. Eu tenho dois amores, Paris e Nova Iorque. Aí eu pensei, na hora, no trabalho da menina, gente, ela pode pegar esse caminho aí, trabalhando a moda como referência, a moda como discurso. Eu falei, pesquisa Chanel e Maria Bonita. Uma no sertão... Pois é. Uma no sertão da Bahia e a outra em Paris. Ela fez a coleção todinha com a estrutura da roupa da Chanel e, com os tecidos lá, que são os tweeds, dela ter extingimento com cúrcuma, com índigo, com vários os corantes aqui da nossa flora brasileira, e ela usando couro, aqueles viezinhos da Chanel, ela fez o couro repicadinho, igual às roupas do Lampião. O trabalho da menina ficou sensacional, incrível. Ela usou toda a mão de obra, a matéria-prima, a mão de obra, os materiais todos aqui brasileiríssimos e com a referência da Chanel. A coleção da menina, ela foi convidada para apresentar a coleção na Universidade de Estocolmo. Eu até que levei o trabalho da menina para lá, a menina não podia ir, não estava aqui. A gente foi a um congresso, levei o trabalho e foi super elogiado. Ou seja, é a nossa referência. Nós temos que deixar de ficar olhando as vitrines internacionais e partir para a nossa história. Nós temos aqui realmente matéria-prima. É, não está nem preocupando mais. Então, já chega esse tempo de ficar buscando referências, referências europeias, não pensar na referência nacional. Nós temos conteúdo para isso. Zuzu Anjo fez. Zuzu Anjo levou. Zuzu Anjo levou. A grande referência para mim na moda é Zuzu Anjo. Ela levou a moda brasileira para fora. Ela mostrou o cangaço lá nos Estados Unidos e foi sucesso. Ela levou a chita. Então, assim, isso para mim é fazer moda com referência nossa. Nós temos um defeito que a gente não consegue ver o que a gente tem. Província total. A gente tem uma referência do Blais André, que é um francês que chegou aqui vindo com os amigos dele, que eram os modernistas todos, Tassilo do Amaral, etc. Ele veio passear aqui e foi conhecer as cidades mineiras. Ele veio para Minas Gerais e vários lugares. Ele mandou uma carta para os amigos dele, modernistas, falando, antes de você pegar o navio e ir para a Europa, pegue o trem e vá para Minas Gerais. Ali está toda a referência da cultura de vocês que vocês podem utilizar. Infelizmente, nem Tarsila do Amaral viu isso, porque ela só vestia o Poiré. Você entendeu? Então, assim, infelizmente, nós temos esse defeito. A gente, Chique, a gente é até hoje colonizado. Nós temos que discutir decolonialismo na nossa moda e a gente trabalhar com a moda brasileira. A gente tem potencial para isso. Então, assim, gente, é fantástico a questão da moda. A moda, no modo geral, nós temos que fazer duas coisas. Pensar. A moda fazer e a moda pensar. Não tem como fazer moda. Moda, gente. Estou falando em moda. Verdadeiramente, moda, no sentido amplo, sem pensar. Sem um conteúdo, sem um discurso, sem uma referência. Não tem como. As pessoas hoje estão exigentes. Todo mundo quer uma moda que conta história. Eu preciso de vestir uma camisa que fala alguma coisa. Não pode ser só uma coisinha, sem nada, não. A moda tem que falar alguma coisa. Não dá mais. Dá um sentido. A moda, gente, conta a história. Moda como referência. Como referência cultural. Está falando só moda, cultura. Moda é cultura o quê? Um vestido não é cultura nenhuma. Só o da Chanel pretinho que realmente virou uma referência. Mas por quê? foi agregado. Milhões de valores naquele pretinho básico para ele ser a grande referência hoje. O pretinho básico só não é referência nenhuma. Então, para isso, a gente tem que trabalhar o quê? Nós temos que trazer uma moda com essas referências. Então, a gente precisa da moda para continuar contando a história. Porque moda tem que contar a história. Tem uma citação do Anatoly France, que é um pensador, que fala, se daqui a 100 anos alguém perguntar o que você quer para saber o que aconteceu com a história do mundo nesses 100 anos que passaram. Ele falou, eu não quero nenhum livro de história, eu não quero nada, eu quero uma revista de moda. Porque a moda conta a história. E nós, nós da moda, nós temos essa responsabilidade de registrar a história. Quem não está registrando a história com a moda não está fazendo moda. Está fazendo roupinha que vai para o lixo. Que vai para o lixo. Agora, a roupa que conta a história, entendeu? É super importante que ela vai registrar daqui a 100 anos, eu vou pegar uma roupa minha e vou saber, ela contou a história. Claro, eu tenho roupa na minha casa feita da Artman. Não sei se vocês lembram de Artman. Foi uma grande referência da moda. Então, assim, ela me... ela... É, alguns. É, eu acho que perdemos. É, eu acho que perdemos. É, teve, realmente... É, realmente. Então, alguns fizeram moda mesmo. Artman e Artman fizeram realmente com as nossas referências, com a nossa cultura, com a nossa matéria-prima. e é isso que nós temos que pensar, gente. Eu acho que a gente... Minas Gerais é um polo de matéria-prima, de mão de obra, dos trabalhos artesanais. Sabe? Então, tem a região de Berilo, tem esse trabalho, mas Sabará tem uma tradição incrível de rendas e bordados, não sei o quê, que a gente precisa de resgatar isso. São as nossas referências. Então, assim, quando pensar em moda como cultura, a gente moda como referências culturais. Porque é o pensar. O fazer, claro que é importante, mas o pensar é importante, que é o que vai dar, realmente, a referência cultural para aquilo que a gente está fazendo. O resultado final, na verdade, não tem tanta importância. Por quê? O que mais importante é o conceito que está, a referência que está levando ali, etc. Isso que é importante. E é quando a gente vê a história, tem uma roupa, aquela roupa ali conta a história daquela época. O tecido conta a história da civilização. Você olha um tecido, você sabe de que época que foi, quem produziu, etc. E o tecido, gente, eu defendo o tecido, que é a minha área, é das coisas mais fantásticas. Não sei se vocês lembram, talvez poucos vão lembrar, mas o tecido, antigamente, era chamado de fazenda. O termo antigo era fazenda. Em algumas línguas, em inglês é fabric, etc. Por que o tecido se chamava fazenda? Na verdade, não é a fazenda dos bois, etc. Não. É o fazer. Foi o primeiro fazer da humanidade. Foi o tecido. Ou seja, a grande referência do tecido. E, quando a gente estuda a história do tecido, gente, é das coisas mais maravilhosas que existem. Quando o jacar mecaniza o tiar, o tiar, que era uma referência que vinha da China, ele mecaniza o tiar, porque ele era o filho de tecelão, e ele fica observando aquilo, aquela coisa toda repetitiva, então, ele mecaniza o tiar e realmente é uma revolução para a produção dos tecidos lavrados, etc. Aquilo já foi um grande avanço. E o que vai movimentar os fios da urdidura para passar o fim da trama, para fazer os desenhos, era um cartão perfurado. Era uma série de cartão perfurado que cada passagem de trama tinha um cartão com os furinhos que ia movimentar os fios da urdidura. Esses cartões perfurados de um tiar foi o que inspirou o desenvolvimento do computador. Não sei se vocês lembram, na época da loteria esportiva, a gente entregava os cartõezinhos perfurados, o que alimentava o computador eram os cartõezinhos perfurados, ou seja, a informática saiu de onde? Da tecelagem. Os corantes. Quando começa realmente a grande produção de tingimentos com os corantes naturais, aí entra os químicos, no final do século XVII, XVI já começa no final, mas principalmente XVII, já entra os químicos para estudar toda a parte da química, dos tingimentos. Os tintureiros sabiam ir lá e usar limão e sei lá o que mais para trabalhar o pH. Eu usava limão, usava cinza para alcalino, no limão para tornar a solução ácida. Eles sabiam isso, mas eles não sabiam da questão da química. Os químicos entraram e foram estudar o pH, etc., os químicos entram e começa todo o estudo da química, surge o que é a química orgânica. A química orgânica surge a partir dos corantes que eram usados para os tecidos. Ou seja, tanto que essa área área da tecelagem, dos tecidos e da moda é importante na história. É da evolução total. A moda é uma referência importantíssima e as pessoas desconhecem. Moda é uma coisa fútil. Falei ontem para os meus alunos, o tecido, a moda, é um complemento do nosso corpo, que é a coisa mais feia do que o nosso corpo. Se for pensar bem, olha, o pavão, que coisa maravilhosa, a arara, o leão, todos são lindos, já tem, naturalmente, aquela complementação. Nós não temos. O homem sentiu necessidade de arrumar alguma coisa para completar o corpo. Ele foi e pegou a pele de leopardo, ele foi e pegou, e depois começou a fazer os tecidos. A roupa é isso, gente. A roupa é parte do nosso corpo, tanto matéria quanto conceitual também, como referência simbólica. A roupa carrega a nossa energia. Não sei se vocês pensam isso, mas, para mim, a roupa, você que usa a roupa, daí, um tempo, a roupa está com a sua energia. Eu digo para vocês, inclusive, um livro, que é o Casaco de Marques, que é superinteressante, todos os alunos da moda leem, que tem um ensaio, chama Roupa, Memória e Dor, conta justamente isso, como que as roupas são carregadas de energia de quem usa. A roupa é das coisas mais fantásticas que existem, infelizmente, as pessoas desconhecem, agora estão começando realmente a valorizar a roupa como uma referência importante. Moda como referência cultural. Acho importantíssimo. O produto final nem é cultura. O importante é o pensar. O pensar moda e o fazer moda. Uma coisa complementa a outra. Para ter referência cultural, realmente, nós temos que pensar a moda. Então, acho que é todo mundo aqui pensar a moda e pensar em fazer uma moda que conta a história. Uma moda que traga as nossas referências. Vão deixar de olhar Passarelas e Shen. Só isso, gente. Eu sou superpolêmico. Eu sou não tão polêmico quanto o Zeca. Mas eu acho que a gente tem que ser polêmico mesmo e levantar essa questão. Outra coisa que eu gostei que a deputada falou. Gente, a academia, as escolas de moda estão aí. Ela citou Divinópolis. Divinópolis foi um avanço depois das escolas. Eu dei aula lá, onde ela falou que eu cheguei da Espanha quando eu cheguei com doutorado. Era uma coisa raríssima um profissional de moda com doutorado na época em que eu cheguei. Então, eles me chamaram lá. Eu dava uma aula por semana lá e recebia não sei quantas horas porque eles queriam doutor no curso. Aí eu fui para lá. Fiquei lá um tempo. E realmente foi um grande avanço. É importantíssima a academia na história. Nossos alunos formam e vão para onde? Para São Paulo. Tem um aluno nosso que está trabalhando hoje em Amsterdã no estúdio do Karl Lagerfeld. Está lá. Trabalhando com o quê? Com o desenvolvimento de produto. Ela trabalha só com tecelagem. Com isso que realmente são as nossas referências. Está pronto, gente. Acabei. Obrigado, professor. Eu sou... Zeca, não tem problema. A gente tem aqui... Você pode participar a hora que você quiser. mas vou pedir que quando forem participar que usem o microfone porque nós temos aqui as notas taquigráficas. Então, tudo que se fala fica registrado, mas tudo que se fala no microfone. Está bom? Não, mas você está em casa aqui. Na hora que quiser, só levantar aqui que a gente concederá a palavra. Com a palavra, deputado Bosco também para a sua participação. Boa tarde a todos e a todas. Saudar aqui o nosso presidente da Comissão de Cultura, professor Clayton. E saudar aqui também a Giovanna Penido, representando aqui o nosso CONSEC. Também a Rita, representando a FIENG, professor Antônio. E também saudar aqui o Fausto, representando aqui o CDL. E saudar aqui o nosso subsecretário, da Secretaria de Cultura e Turismo, Igor. E através de você e saudar a todos que já foram nominados, que compõem conosco a mesa, todos aqui presentes. Dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estar participando aqui dessa audiência extremamente propositiva e muito interessante e com energia muito boa. A gente já, pelas pessoas que já nos antecederam aqui, os deputados, a deputada e todos que aqui já falaram, já deixaram amplamente claro aqui a amplitude da moda. Olha só, a questão da moda na cultura. E o professor Antônio foi muito feliz de poder pontuar essa questão. Se você quer saber da cultura de determinadas épocas, basta mesmo a gente recorrer a um álbum de fotos de família. Se a gente for verificar as fotos da família da gente lá dos anos 50, dos anos 60, a gente vai ver como que era diferente a forma e o modo de se vestir naquela ocasião. E assim são todas as gerações. Então, a moda, de fato, ela marca o tempo, ela marca o tempo, ela tem uma importância singular em cada época e em cada tempo. Dos anos 60 também, as roupas das mulheres todas coloridas, enfim, os vestidos aí com estampados, de bolinhas, enfim. Então, de fato, professor Antônio, a moda, ela marca o tempo e ela tem importância em cada tempo. E eu gostaria aqui, já não quero aqui me tornar repetitivo daquilo tudo que já foi dito aqui, mas eu não poderia deixar de ressaltar aqui a importância de fato. E o Zeca foi muito feliz na sua colocação aqui com relação à moda sustentável, à moda feita através desse lado artístico, desse lado artístico dos nossos artesãos também, que cada região tem as suas peculiaridades. O Norte Minas faz uma moda através de uma arte diferente lá do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro. Enfim, cada região tem as suas peculiaridades e são muito valorosas, sobretudo, com relação à sustentabilidade. Isso é muito importante. E, por outro lado, a indústria, que gera, sim, emprego, gera renda, gera divisas, gera tributos para que o Estado possa cuidar de outros segmentos também, da saúde, da educação. Então, cada segmento que envolve a moda tem, de fato, uma importância muito grande na construção, no dia a dia desse nosso Estado, desse nosso país. Não precisamos de ir para a França, não precisamos de ir para Paris para poder nos vestirmos bem. Aqui em Minas Gerais já foi dito, nós temos condições aqui, o professor Cleito fez aqui uma referência dos pés à cabeça aqui, de como se vestir, usando aqui daquilo que é nosso, daquilo que é confeccionado aqui em Minas Gerais, sendo barrista, o mineiro barrista, de poder usar aqui aquilo que é produzido em Minas Gerais. E eu quero aqui ressaltar também a questão da qualificação. A deputada Lohana, na sua fala aqui, ela falou dessa questão também, da qualificação. Nós que percorremos esse Estado por inúmeros e inúmeros municípios, nós só escutamos isso. a necessidade de mão de obra qualificada. Então, nós precisamos na condição de Estado, na condição de gestores municipais também, que estão lá na ponta, que estão lá no dia a dia, buscar mecanismos para que nós possamos motivar ainda mais a qualificação de mão de obra. porque é um setor que realmente tem um gargalo muito grande. E eu estava aqui enquanto muitos falavam aqui, eu estava me lembrando da minha querida cidade de Araxá, que é lá do Alto Paraná e do Triângulo Mineiro. Nós tivemos a oportunidade, professor, de ter lá uma indústria de roupas esportivas, a finta. E a finta chegou em Araxá de uma moda, de uma forma muito forte, produzindo ali uniformes para grandes clubes e fechou-se as portas por falta de mão de obra qualificada. Fechou-se as portas. Isso há alguns anos atrás. Então, nós não podemos ver a nossa indústria, o segmento da moda em Minas Gerais, não poder expandir e, pelo contrário, ter que retroceder em virtude de mão de obra qualificada. Então, é preciso que nós possamos criar mecanismo programas que incentivem a questão da mão de obra. Por fim, para não me alongar aqui, que tem outros convidados aqui para fazerem uso das palavras, que tem muito para contribuir, eu queria aqui deixar uma sugestão para o professor Cleito, deputada Lohana, Igor, representando aqui o nosso secretário, Leônidas. Nós precisamos de criar em Minas também um calendário de uma feira muito ampla. Há exemplos de que acontece em outros estados, sobretudo em São Paulo. Nós temos aqui um local excelente que é o Expo Minas, que acontece ali grandes feiras, na MM, que é a Associação dos Municípios Mineiros, realizam ali, todos os anos, uma grande feira com os 853 municípios, e que é uma feira que, além da apresentação de palestras, nós temos ali boa parte de representantes da indústria que fornecem para as prefeituras e que fazem daquele local ali um grande espaço de negociações entre indústria e municípios e prefeituras municipais. Nós temos lá também a feira dos atacadistas da área de alimentação, que já é uma feira tradicional em Minas Gerais, que acontece todos os anos ali no Expo Minas League, que é uma feira que é referência, onde os donos de supermercados, os empresários, vêm até a capital mineira para ver as novidades, para fechar grandes negócios ali. Nós temos várias outras feiras que ocorrem ali no Expo Minas de uma abrangência muito grande. Então, nós precisamos de criar, Igor e o professor Cleito, nosso presidente da comissão, junto à Federa Minas, junto à FIEM, junto à CDL, junto à FUMEC, enfim, com apoio da CEMIG, com apoio de Copasa, através de lei de incentivo, criarmos ali uma grande feira, uma feira que possa se tornar uma referência para Minas Gerais, uma feira originalmente da moda, envolvendo todos os segmentos da moda de Minas Gerais, de todas as regiões, e criar um incentivo junto às prefeituras dos municípios municipais, para que essas caravanas que saem diariamente dos nossos municípios mineiros para irem para São Paulo possam sair para a capital mineira para Belo Horizonte e possam fechar aqui os seus negócios e levar a moda nossa, a moda de Minas, para todos os cidadãos mineiros em todos os municípios de Minas Gerais. Eu acho que fica aí essa sugestão de a gente poder pensar nesta construção. Temos aí os segmentos que poderão estar na linha de frente aqui presentes, e a gente construir uma agenda nesse sentido, uma agenda positiva, para que eu possa chegar lá no prefeito, lá na minha cidade. Prefeito, existe aqui caravanas e mais caravanas que estão em buscar roupas lá em São Paulo. Só um complemento. Dos 50 arranjos produtivos locais, que é uma política da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 17 são de moda. Então, assim, isso é totalmente viável, porque uma PL, ela compreende 30, 20, por exemplo, a PL de Divinópolis, ela compreende vários municípios. A PL aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que o Fausto comentou, são 34 municípios. Então, isso é superviável, porque são territórios de moda que podem estar nesse lugar. Porque hoje a evasão, aqui a gente tem representantes da Escobap, o Marco Polo, ele pode trazer mais subsídios sobre isso, o que sai de ônibus diariamente lá do Barro Preto para ir para Goiânia, para ir para o interior do Rio de Janeiro, São Paulo, tem, assim, bate-volta. O Sul também. O Sul. Eu não sei, mas ele pode depois trazer esse debate aqui. Mas é muito ampla a moda, isso que eu estou falando, a moda, enquanto indústria, geração de emprego e renda, como um vetor, um vetor de acolhimento, de emprego, tudo, ele pode ser vetor. Mas aqui, como moda, como cultura, que a gente está falando, porque, se a gente não pensar na moda enquanto cultura, a gente vai virar mão de obra de terceiro, ou a gente vai virar commodity e vai virar uma empresa poluidora. Então, a gente tem que pensar em fazer uma moda significativa e uma moda importante para não ser somente uma mão de obra fazedora de coisas, repetidora. Então, esse que tem hora que eu tenho essa preocupação da fala de que a moda é abrangente, ela gera muito emprego, sim, sim, mas, como a deputada Lohane falou, quando a academia chegou em Divinópolis, houve uma diferença, porque as pessoas não eram mais precarizadas, como o Zeca falou, elas tomaram para si um saber moda, um pensar moda, que ela pode construir uma bolsa bonita e que tem identidade, ela pode fazer. Então, tem essa diferença da moda enquanto commodity, só fazer, 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 fazer? O que isso gera? E a moda enquanto com uma dimensão artística maior que o Toninho falou tão bem e como o Zeca falou tão bem. Então, quando a gente não tem esse cuidado, a moda indústria, ela pode ser um grande problema, porque ela é muito avassaladora, ela é poluidora, ela pode ser várias coisas. Então, a gente tem que pensar bem, eu sei que o professor Cleiton, quando eu falei da questão da sustentabilidade, ele ficou muito impactado, eu acho que a gente pode ser uma grande referência, e eu falei com ele assim, eu vou vestida de reciclagem para que você tenha essa pauta. Então, essa flor aqui, que todo mundo está pensando que é um paetê, isso aqui é garrafa pet, pintada, e essa bolsa é maravilhosa. Então, fazer coisas de garrafa pet aqui em Belo Horizonte. Então, esse vestido também, é da Sinara, do Atelier, da Sinara Espíndola na Sagrada Família. Então, vamos pensar um pouco sobre a dimensão simbólica da moda enquanto cultura, o que isso compreende, o que isso reverbera, e a moda indústria, que é vetor de geração de emprego e renda, é um grande vetor de acolhimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, é isso, é aquilo outro. Nossa, é métrica que não cabe mais. Se eu chamar o Igor aqui para me falar do Itaú Cultural, quando ele me falou, eu fiquei nu, não foi? Posso, posso. São muitos números, inclusive de gênero. Impressionantes. Impressionantes ir lá enquanto em indústria criativa. Exato. Então, professor Clayton, eu acho que está, não sei como é a hora, mas uma pessoa que vai contribuir muito para mais trazer, mais esse pensamento, esse pensamento crítico da moda como expressão artística, é a Valéria, que está aqui na mesa. Então, eu acho que poderia, eu sugiro, você me pede, eu até gostaria de pedir desculpas, porque eu não sabia que a condição da mesa, eu não poderia dar sugestão de nomes. que a gente deveria, deputado Bosco, pensar nisso. Quando a gente escolhe um fomento nesse nível que Goiás fez, que o relato que o Fausto fez, uma máquina por pessoa e capacitação, ok, mas tem que ser cuidadoso. Que moda que ela vai produzir? Ela vai ser só uma fazedora de blusinha Hering, não é blu Hering, aquelas blusinhas branquinhas, que é uma moda descartável? Não, a gente tem que pensar com responsabilidade que moda a gente está fazendo. Obrigada. Professor, eu pediria só dois minutinhos aqui antes da nossa querida Valera falar que eu queria responder o Bosco, nosso querido deputado, que precisa de uma propagação boa, deputado Bosco, só para dizer para o senhor o seguinte, Minas tem uma feira que é significativa da área de moda, que abrange o Brasil todo, que é a Minas Trend Fashion. Só negócio. promovida pela FIENG, está na sua 28ª edição, e o que eu trago de bom com isso? É que já tem um tempo, já que a CDLBH, que é do comércio, tem também contribuído, chancelado e estimulado até financeiramente para que essa feira aconteça. E acontece em outras feiras dentro de Belo Horizonte, deve ter também Divinópolis, com certeza, e nós estamos trabalhando isso lá no nosso nossa APL, Arranho de Produtivo Local, um jeito de fazer um calendário combinado, não é isso? Esse é um para-casa que nós estamos fazendo, para potencializar e dinamizar ainda mais os negócios da moda. O senhor está certíssimo. E mais uma observação que eu queria fazer, é o seguinte, pela primeira vez na história de Minas Gerais, você tem uma APL que tem a participação efetiva da indústria e do comércio, não acontecia isso. A governança da CDL conseguiu incluir o comércio atacadista, varejista, do setor de confecção e de moda, junto com a indústria. O que eu quero dizer com isso? Eu estou muito otimista com relação a isso, até com relação à preocupação da deputada estadual Lohana, que é muito pertinente, com relação ao meio ambiente, com relação a essas coisas todas. E hoje, até o próprio consumidor, eu não sei se você vai falar sobre isso, o próprio consumidor está muito mais consciente do que ele está consumindo, deputada. hoje existem certificadoras, ele pega um tecido, ele olha o que é, qual é a composição, como é o modo de uso. Então, hoje está todo mundo muito ligado nisso. Eu citei o SG, que é a governança, a responsabilidade social, etc. que está presente. Então, isso a gente pode caminhar. Para a nossa artista, que eu até parabenizo, a Marlúcia, não é isso? Por aquele trabalho. Marlice. Marlice. Parabéns. Maravilhoso isso. Mas dizer o seguinte, foi citado aqui, no início da nossa fala, o Mãos de Minas. Para dizer, foi citado aqui o SEBRAE, mas eu quero recordar também que o SEBRAE é apoiador dos pequenos empreendedores, até tem um projeto do SEBRAE estimulando pessoas nas vilas e favelas. O SEBRAE também está atento a essas coisas. No regionalismo, no Vale de Aquitinhonha, em todas as regiões de Minas Gerais, isso está acontecendo, e o secretário sabe disso. Então é muito pertinente a sua pauta, Zeca, mas isso tem caminhado, graças a Deus. E quando há essa aproximação da indústria e o comércio na APL, a gente pode construir muitas coisas boas. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Presidente, só para concluir, então, agradecer a contribuição do Fausto, também da Giovanna, e eu entendo que é dessa forma. Nós precisamos de promover esse intercâmbio, facilitar o acesso, porque nós temos aí a moda com essa arte toda e com esse valor cultural tão importante do Norte de Minas, mas o pessoal lá do Triângulo do Alto Pranaíba, de repente não tem a oportunidade de poder ir até o Norte de Minas para conhecer, para ter a oportunidade de ter acesso a essa moda. Então, por isso que as feiras são importantes nesse sentido. Então, a gente já sabe que ocorrem várias feiras importantes em Minas Gerais, mas a gente precisaria de fazer algo assim de uma expressão ampla, de uma expressão que nós possamos chegar em todas as regiões de Minas Gerais para que todos possam serem motivados a vir até a capital mineira e conhecer, de fato, a moda mineira, a moda da cultura mineira. Então, essa é a sugestão nossa, é no sentido de que realmente nós possamos ter um calendário aqui a nível estadual, a exemplo que já acontece em outros estados. Muito obrigado. só para dizer que o meio de Minas para nós também é uma ideia importante, meio de Minas, mineiro tem que comprar de mineiro, eu acho que isso é que é bom, não é? O recurso fica aqui. Exatamente, o recurso fica aqui. Muito bem. Nós queremos ouvir a Valéria, mas, aproveitando a presença do deputado Busca aqui ainda, deputada Lohana, gostaria só de aprovar alguns requerimentos, inclusive alguns que são desdobramentos já dessa audiência, para que a gente possa dar esse encaminhamento, haja vista que hoje à tarde nós não vamos ter a reunião da comissão por conta da cerimônia da medalha. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira que seja realizada a audiência pública para entrega dos votos de congratulações em homenagem aos grupos de quadrilha junina do Estado. Vou colocar todos em bloco. Da deputada Lohana, que seja encaminhada a secretária do Estado do Cultura e Turismo pedido de informações através do envio da íntegra do contrato de doação sem ônus e em encargos de utilização da ferramenta de seleção da plataforma Prozas, prozas.com.br, para publicação de editais ilimitados, recebimento e avaliação de propostas no âmbito da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais. Solicita-se que seja encaminhado todo o procedimento realizado para a concretização da doação. Da deputada Lohana, que seja realizada a audiência de convidados para debater a relevância do projeto Arte Contemporânea e Movimento, aprovado no edital do Prêmio Funarte Muraes do Centenário da Semana de Arte Moderna, e promover a entrega de votos de congratulação ao seu criador, o artista Saulo Tironi Silva, conforme a aprovação do requerimento 3784. Em votação dos requerimentos, há deputados e deputadas que o aprovam, permaneça como se encontram, estão aprovados. Vossa Excelência gostaria de encaminhar? Deputada Lohana? Sim, vamos, então, colocar em destaque. O que a Vossa Excelência pode fazer em encaminhada? Presidente, falar muito rapidamente, até para não atrapalhar o andar da nossa audiência, mas eu não podia deixar de aproveitar a presença do nosso amigo subsecretário Igor aqui hoje, para falar um pouquinho sobre a importância desses requerimentos. É importante dizer que a secretarista do Áudio de Cultura foi muito gentil e proativa ao atender o nosso pedido para prorrogar o prazo da Lei Paulo Gustavo, o prazo de inscrição do edital. A decisão do secretário Leônidas deu mais uma semana para os nossos fazedores, trabalhadores de cultura de toda a Minas Gerais. Apesar disso, Igor, de a gente reconhecer isso como um avanço muito importante proporcionado pela decisão do secretário, foram muitas reclamações sobre a plataforma, sobre dificuldades técnicas, sobre problemas técnicos, sobre dificuldade de inscrição. Então, a gente está fazendo esse requerimento para pedir que a gente consiga abrir o prazo maior para quem iniciou a inscrição, mas não a concluiu na plataforma. Parece que dá para mapear isso lá dentro. Quem iniciou a inscrição, mas não a concluiu. Não é abrir o prazo geral para todo mundo, não. Mas para aqueles que começaram o preenchimento tenham a oportunidade de concluir. Isso seria muito importante, já que eu acredito, se fosse uma reclamação, uma de alguém lá do Norte de Minas, uma de alguém do Vale de Tinhonha, uma de alguém lá do Sul de Minas, Zumba da minha região, aí eu ia pensar assim, esse povo está com computador ruim, está com internet ruim, isso aí não dá para resolver problemas de todo mundo. Mas é muita reclamação sobre a plataforma. Então, eu acredito que, de fato, a gente tem motivos para acreditar que há alguma inconsistência, alguma dificuldade técnica dentro da plataforma que faz com que essas pessoas, de fato, mereçam esse espaço a mais, ao menos os que iniciaram o processo de inscrição. A outra coisa que eu queria, e aí a título de informação ao subsecretário, por favor, leve ao Leônidas também, é que a gente está aprovando aqui o segundo requerimento, que é o requerimento que encaminha para o Ministério da Cultura um pedido para que eles também prorroguem seus prazos, até para dar para vocês um fôlego e um conforto na tomada dessas decisões. De toda forma, a gente sabe que não é necessário que eles prorroguem para que vocês possam dar que seja dois ou três dias úteis para esses que iniciaram as inscrições, poderem concluí-las no sistema. Então, os dois requerimentos, presidente, são nesse sentido. Um, diretamente, à Secretaria de Estado, para que a gente consiga fazer essa permissão para que quem iniciou a inscrição a finalize, e o outro para o Ministério da Cultura, que a gente está enviando. Me comprometo a conversar também com os nossos secretários nacionais do MINC, com a nossa ministra Margareth Menezes, eu tenho certeza que o professor Clayton tem dezenas de relações, o Boas, como a CAE, todos os colegas dessa comissão vão se juntar para que a gente consiga ampliar esses prazos e dar mais segurança jurídica, porque isso é importante, mas são pautas fundamentais e há um nível em que Minas consegue agir sozinha sem autorização do Ministério da Cultura com a sua prorrogação, entendendo que a gente está falando de um montante de mais de 180 milhões de reais. Então, se a gente está falando de um recurso desse tamanho, com uma adesão maciça de Minas Gerais, mais de 800 municípios que aderiram, ainda bem, graças ao trabalho da secretaria e também dos deputados que ligaram para os prefeitos, ligaram para os vereadores, cobra aí, fala aí. Então, é muito dinheiro em jogo, muita cidade envolvida, muito trabalhador propenso a ser beneficiado e a gente precisa fazer com que ninguém perca a sua aprovação no edital simplesmente porque teve uma dificuldade técnica. E aí eu reitero, foram muitas pessoas. O meu WhatsApp chegou um momento assim que eu falei assim, bom, isso aqui vai travar, de tanta mensagem chegando. Primeiro foi o povo agradecendo que a gente conseguiu mais prazo e depois o povo agradecendo, o povo falando que a plataforma estava dando muita inconsistência técnica, saindo do ar e tudo mais. Então, fica aqui o encaminhamento desses dois requerimentos, presidente, que eu nem sabia se eu podia fazer ao mesmo tempo, mas aproveitei para explicar os dois porque eles têm temas muito semelhantes. Vamos colocar em votação os requerimentos encaminhados pela deputada Lohana, requerimentos assinados por mim, pelo deputado Bosco, pela deputada Lohana, que seja encaminhado a Seculti, pedido de providências para que dê ampla divulgação aos dados gerais sobre projetos inscritos, bem como os que não foram concluídos a tempo na plataforma Prozas no âmbito dos editais da lei Paulo Gustavo, a lei complementar número 195, de 8 de setembro de 2022, em Minas Gerais, até 4 de 11 de 2023, às 18 horas. Também, requerimento de nossa autoria, os três deputados que aqui se encontram, seja encaminhado ao Ministério da Cultura, em Brasília, pedido de providências para que se façam as gestões necessárias junto à Presidência da República para que seja viabilizada edição de medida provisória para a prorrogação dos prazos de execução da lei complementar número 95, de 8 de setembro de 2022, a lei Paulo Gustavo. Também, de nossa autoria, deputado Bosco, deputada Lohana, professor Clayton, que seja encaminhado a Secult, em Belo Horizonte, pedir providências para que os proponentes que deram início à inscrição na plataforma Prozas, os editais da lei Paulo Gustavo, em Minas Gerais, até a data de 4 de 11 de 2023, às 18 horas, e que não puderam, por dificuldades a referir à plataforma, concluir a apresentação de seus projetos e possam completar suas proposições até 13 de 11 de 2023, quando se encerra o período de análise do recurso digital de pareceristas ou em outra data igualmente oportuna que não implique prejuízo aos interessados nem postergação dos prazos. Em votação, os requerimentos, os deputados e a deputada que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Passa a presidência para a deputada Lohana para colocar requerimento em votação de minha autoria. Requerimento de comissão número 5.224. Registrar a presença do nosso deputado Alencar da Silveira, deputado Adriano Alvarenga também, muitos nos honram por estarem aqui. E está na moda. Vamos lá, então. Requerimento de comissão número 5.224 de 2023 de autoria do deputado professor Clayton, presidente da Comissão de Cultura, que requer que nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja encaminhado ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providências para que seja realizado o reconhecimento como patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais, o Pano de Minas e toda a história da vocação texto do Estado datado desde a época colonial. em votação o requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, sendo assim, está aprovado o requerimento e eu devolvo a presidência ao deputado professor Cleito. Posso? Você quer? É sobre a lei, Paulo Gustavo? Então, eu preciso que você venha ao microfone, então, para ficar registrado. Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo, eu sou um dos coordenadores da Frente Mineira da Moda e diretor também da CDLBH. Participo junto com o Fausto do que ele já comentou com vocês todos. Eu queria só solicitar, não sei se ainda tem condição de fazer isso, várias pessoas nos questionaram no grupo da Frente da Moda sobre a questão de ser um novo empreendedor individual, empreendedor cultural ou uma empresa nova que está entrando nesse meio para fazer projetos nos editais e nessa questão toda da lei Paulo Gustavo, lei Rouanet, etc. Quando você faz a sua inscrição, você tem que ter uma experiência anterior para comprovar. Então, os novos que estão entrando agora, esses empreendedores, eles não têm condição de fazer, porque eles não podem, não conseguem preencher. Então, se pudesse, no caso, colocar que seria facilitando a entrada de outras pessoas, de pessoas novas no mercado, acho que seria muito importante e seria eu mesmo me inscrevi e tomei bomba, tomei bomba lá como empreendedor cultural. Então, se pudesse ter feito isso, seria muito bacana. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar para a Valéria e depois o Igor pode nos responder no final essa questão. Obrigado. Obrigado. Valéria Saíde Tótaro, jornalista, pesquisadora de moda e arte, crítica e política. Bem-vinda, Valéria, com a palavra. acho que boa tarde. Obrigada pelo convite do deputado, da Giovana. Realmente, nessa interface de pesquisa, e que eu acabei prestando atenção em algumas pontuações, vou ser breve, exatamente, até pelo tema, pelo tempo, até porque a minha perspectiva, a minha abordagem crítico-decolonial exigiu um pouquinho mais para destrinchar mais algumas questões que foram colocadas aqui. Não, mas só para, eu acho que até para a gente poder, que algumas falas já foram adiantadas, o Zeca também adiantou muito das minhas críticas também, a gente tem feito um trabalho em conjunto para fazer essa discussão. Bom, o que foi colocado em primeiro lugar foi, e eu acho isso muito importante, que nós estamos em uma comissão onde o escopo principal é da moda como cultura. Então, eu acho muito importante a gente entender quando a moda entra em 2008 e ela é entendida e recepcionada como uma linguagem artístico-cultural, realmente ela é entendida pela primeira vez quando ela entra no campo de antropologia para ampliar esse conceito de moda. Em 2010, acontece o primeiro Seminário Nacional de Moda e é novamente nesse primeiro encontro onde você tem vários eixos e várias interlocuções, onde você tem a criação de um colegiado nacional de moda, isso é muito importante, isso foi inédito, quando nós conseguimos construir o primeiro plano nacional da moda, também inédito, mas que ele foi paralisado em 2016, exatamente na época quando se começou o desmonte do Ministério da Cultura. Por que eu estou falando isso? Porque esse plano nacional de moda, ele deveria reverberar também na instância estadual e municipal. Em 2021, esse plano nacional da moda, ele deveria ter sido atualizado. Então, eu gostaria de adiantar um encaminhamento para que pudesse esse plano nacional, a gente levar para que esse plano nacional setorial lhe fosse atualizado. Por que isso? Porque muito do que foi debatido e foi, nós temos uma riqueza de contribuições, secretário, e que a gente possa ser utilizado aqui na instância estadual. Por que digo isso? Esse ano, nós vimos a Secretaria de Cultura e Turismo lançando o Plano Executivo da Moda. Fiz questão de ler, de pontuar algumas questões que eu não tenho. Eu acho que não é agora que a gente poderia fazer. Mas eu deixo muito claro que, para a gente entender também, que esse plano executivo, ele não é um plano, obviamente, estadual, setorial. É um plano que vocês, que foram pontuados algumas questões mais emergenciais. cito alguns exemplos que eu achei muito interessante, que é a questão de promover seminários, que se discuta essa questão de pesquisa. Uma outra questão de pesquisa que foi levantada aqui, porque quando a moda entra no cerne da cultura, ela entra pelo viés da economia criativa. E se ela entra pelo viés da economia criativa, ela entra com eixos que são inseparáveis, que é a diversidade, a sustentabilidade e a inclusão social e o processo criativo. Não tem como falar de moda como cultura se essas quatro instâncias não estiverem conectadas. E, quando a gente fala a questão do que foi levantado aqui o tempo todo de sustentabilidade, eu acho que a gente tem que, inclusive, trabalhar mais esse conceito, porque acaba ele se tornando um guarda-chuva e a gente não entende que o campo da sustentabilidade ele amplia tanto a questão social quanto a questão ambiental e o processo criativo também. Eu acho interessante que vocês colocaram no plano executivo, e eu não sei se a gente tem alguma proposta em relação a isso, mas de um núcleo de pesquisa de materiais, como o Zeca levantou aqui das pesquisas de materiais alternativos para a moda. E aí isso entra também no campo de pesquisadores independentes. Nós temos pesquisadores na academia, mas a gente sabe que a academia também não tem verba para corroborar com essas pesquisas. Mas nós temos também pesquisadores independentes que querem trabalhar e isso nós não temos também. Mas eu vi que já estava de uma certa forma localizado nesse plano executivo da moda. Foi colocada aqui também essa questão dos povos originários que o Igor levantou aqui, da importância. E aí eu quero levantar para vocês que quando a gente fala sobre a questão da diversidade, da diversidade estética, e o professor Antônio levanta a questão de uma abordagem muito cara, que se chama uma abordagem que é localizada em uma questão da decolonialidade, isso é caro para muitas outras propostas, para muitas outras estéticas que não são visibilizadas. E que muitas vezes, às vezes, só entram em semanas de moda de forma pontual. E eu estou falando aqui, por exemplo, não só da moda negra, como a gente sabe que às vezes... Foi pouco tempo atrás que você teve uma semana de moda da São Paulo Fashion Week, por exemplo, que foi a primeira vez que uma grande semana de moda no Brasil resolveu colocar essa questão das cotas. e não é discutir na questão das cotas, é de representatividade. Porque moda como cultura, nós estamos discutindo representatividade. Quando o secretário levanta a questão dos povos originários, eu queria lembrar que o ano passado aconteceu a primeira semana do primeiro desfile de moda indígena. Eu falo como jornalista que quase não vi nenhuma cobertura sobre isso e nós temos uma semana de moda indígena. Nós temos essa questão da transversalidade e da intersetorialidade. Eu tive a oportunidade de ser eleita delegada na instância municipal agora, da Conferência Municipal de Cultura, pelo eixo política das artes. E é complicado você representar o campo da moda, sendo que o nosso próprio setor não tem um reconhecimento, não tem um entendimento, uma compreensão da moda como cultura. Quisse, então, você entrar e propor algumas sugestões no campo de política das artes. Claro que nós temos, mas a gente sabe que é um contexto que te exige mais compreensão e visibilidade. Mas, quando o secretário coloca que a moda tem esse diálogo, que é muito mais do que um diálogo, não existe nenhum setor da cultura, nenhum setor da cultura que não dialogue com a moda. Literatura, patrimônio cultural, dança, música, cinema, artes visuais, hip hop, como foi citado, mas também essa discussão ultrapassa não só a questão dos diálogos intersetoriais, mas como foi falado do documento imagético também. E aí, o que eu quero trazer? Quando você coloca, o professor Antônio coloca a questão da decolonialidade, é com ensino de moda também. Nosso ensino de moda, e eu tenho feito algumas pesquisas de ementades, a gente quer discutir pós-graduação, especialização, mas que não seja repetitivo do que tem acontecido até agora. No campo do jornalismo de moda, então, que é uma coisa que também eu acho importante, porque se vocês falam tanto, a gente discute essa questão da representatividade, é preciso também um jornalismo cultural em moda. E é um jornalismo que te exige mais uma compreensão de todas as instâncias. adianto aqui, deputado, secretário, que é imprescindível que haja um seminário para se discutir a importância do jornalismo cultural em moda, que possa compreender todas essas instâncias. Porque, enquanto não tiver uma cobertura independente que possa entender e compreender a moda como cultura, mas que ela tenha todos esses trâmites, e eu vou dar o exemplo da questão da sustentabilidade. Infelizmente, como foi colocado aqui, a gente sabe de algumas marcas que às vezes utilizam de um discurso de marketing, de sustentabilidade, mas, na verdade, está fazendo o que a gente chama de greenwash, é um verniz de sustentabilidade, é greenwash, seria um verniz verde. Então, o que acontece? Isso é importante para a gente poder fazer essa cobertura. Existe também uma outra condição que se chama transparência na comunicação das marcas. Muitas marcas ainda não têm essa predisposição de abrir o que a gente chama talvez de caixa preta para mostrar para a gente quem são os seus fornecedores. E são com esses fornecedores, muitas vezes, que são terceirizados e quarteirizados que a gente acaba encontrando trabalhos análogos à escrevidão. E são essas alternativas, são essas questões que muitas vezes não são levantadas jornalisticamente. E a gente precisa, porque, se a gente quer falar de uma moda como cultura e essa moda entra novamente pela economia criativa, ela não pode deixar de estar separada nessas três dimensões principais, diversidade estética, inclusão social e a questão da sustentabilidade. Outro caso, por exemplo, se você trabalha uma marca e fala eu trabalho com a questão do algodão. Ok, a gente sabe que o algodão é uma fábrica que a gente tem trabalhado, é uma referência nacional, mas a forma também como ele pode ser plantado e a forma também de alguns trabalhadores, eles também vão implicar no próprio sistema, no próprio processo criativo e produtivo da moda. E, para isso, para que o cidadão possa se posicionar diante de um sistema da moda que realmente é pesado. O Zé, que deixou claro, nós temos um sistema, uma indústria muito pesada. E é por isso que, quando a gente quer discutir novamente, falar moda como cultura, então, a gente sabe que tem essa transversalidade com os outros setores, aqui, a CDL, enfim, e alguma das falas aqui disse, mas o governo, ele tem que tomar uma atitude. Ok, então, vamos ter essa contrapartida com as empresas também, que ela tem essa corresponsabilidade, não só em alguns momentos, mas que é em todo o processo criativo e produtivo, porque a primeira vez que se discutiu uma questão de identidade da moda brasileira foi por meio das políticas públicas culturais. Essa questão polêmica do que é, se temos ou não uma identidade brasileira, ela já acontece desde 1950. Dentro da academia, ainda há algumas ressalvas, e aí a gente vê que, pela primeira vez, por meio das políticas públicas culturais, esse tema veio à tona. Então, mais um motivo para se discutir que identidade, que moda brasileira é essa, qual é essa nossa identidade, quais são as influências e as autorreferências. Vamos trazer para o campo estadual também. Qual é a identidade? O plano executivo da moda deixa claro que o foco é a mineridade. Temos que entender também, o senhor como historiador, Zeca, produtora com mais de 50 anos, e outros colegas aqui, professores, o que é essa questão da mineridade no campo da moda. Aí a gente vai entrar para uma outra dimensão, moda e arte. A gente sofistica mais essa relação, porque, a partir do momento que a moda, e nesse debate também que acontece, moda é arte, mas o que é arte? E aí a gente vai entrar numa outra seara, que é, se a moda quer ser chancelada, e ela é chancelada, e ela tem uma relação históricamente simbiótica com as artes, e aí eu gostaria de lembrar para vocês as principais correntes vanguardistas dos anos 20, e aí a gente pode colocar, dar exemplo do futurismo, do expressionismo, do dadaísmo, do cubismo, ou do neoconcretismo, que foi uma corrente brasileira, e todas essas correntes vanguardistas tiveram uma relação direta com a moda. Então, ela já foi historicizada, ela já tem uma relação da moda e arte, mas qual é o problema? Se dentro do campo das artes, e nós temos, como eu falei para vocês, a moda tem uma linguagem artística com todos os setores, e a partir do momento que a moda entra, e a gente teve alguns desfiles, chancelando aí, que participou agora, de moda e arte, e isso para a gente é importante sim, porque é um outro patamar, é da moda conceitual, da moda onde você trabalha essas questões, que amplia, inclusive, politicamente. Mas, ao mesmo tempo que a moda quer a chancela das artes, ela traz para si mesma o ônus e o bônus também das artes. E o que eu estou chamando aqui no caso mais do ônus? Dentro do campo das artes, a gente tem até uma discussão até hoje de que é arte. Tudo é arte. Quais são as linguagens? Quais os critérios? Onde que entra a crítica de arte para poder entender? Só que nós temos já uma tradição de crítica de arte nesses outros setores mais tradicionais. E aí, quando a gente entra no campo da moda, e se você entende e quer ser a chancela da moda como arte, a moda até hoje ainda é discutida nesse campo de linguagem artística porque não tem uma crítica de moda independente. Aliás, sequer temos uma crítica de moda que possa trabalhar os critérios de moda. E aí, dentro desses critérios, do mesmo jeito que o campo das artes tem as suas ressalvas e as suas polêmicas, por exemplo, a questão do exercício experimental da liberdade criativa. Isso tem um problema de muitas, de muito tempo no campo das artes. Então, vamos trazer para o campo da moda também. Que exercício experimental da liberdade é esse? Então, se a gente está sendo chancelado e a gente está elevando o patamar da moda como arte, essa crítica tem que existir. Que critérios são esses para que uma marca, um estilista, um criativo, ele tenha chancela de arte? Que critérios são esses? O Zeca levantou aqui nessas questões. Exatamente. Então, quando a gente trabalha, por isso que eu estou falando, a gente vai em um patamar de moda e arte, e quando a gente vai trabalhar essa crítica, e eu vou fazer essas derivações do campo das artes para a moda, é, que crítica de moda é essa que nós queremos? E olha que nós estamos entendendo a moda como arte na dimensão da cultura. e ela entra com essas três demandas inseparáveis, sustentabilidade, diversidade, inclusão social. Como fazer uma crítica de moda com esse patamar independente? Então, eu também aqui adianto mais uma vez solicitando ao deputado, junto com a Secretaria de Cultura, um amplo debate para se discutir em que condições nós podemos fazer uma crítica de moda independente aqui. Porque essa crítica, gente, às vezes, engraçado que, nas artes, os artistas todos aceitam essa questão de ter uma crítica. E, às vezes, as pessoas têm um entendimento errado de que fazer crítica é só falar o lado negativo. Não. Aí a gente tem uma polêmica, por exemplo, da crítica judicativa e da crítica expressionista. As duas não são boas. Não são boas. Você entender a crítica só achando que é só para fazer uma crítica que não venha pontuar e não contribuir, isso também não é interessante. Mas a moda, ela simplesmente separa. Não há um meio termo. Você vê qualquer artista, por exemplo, quando ele lança um livro, por pior que ele não goste da crítica literária, ele respeita. Jornalista de moda que faz crítica de moda, ele não é convidado a participar de alguns desfiles depois. Ou se quer. Ou se quer. Então, é isso. Isso nunca foi jornalismo. Isso aí é extensão de marketing, de linha editorial. Não nos interessa. Aí eu falo como uma professora de ética, dentologia do jornalismo. A gente sabe quais são as instâncias. O jornalismo, independente de ser qual a especialização, ele continua sendo jornalismo, ele continua tendo uma plataforma, ele continua tendo a sua dentologia. Então, nesse aspecto aqui, eu gostaria de encerrar, se for possível, para a gente até fazer o que não vai dar tempo aqui, deputado, mas se conseguir fazer esses dois seminários, secretário, é importante esses dois seminários, jornalismo cultural e moda, para uma abordagem crítica e decolonial. Porque, às vezes, o conceito de decolonialidade também é um conceito que as pessoas, às vezes, eu vejo usando tanto, mas não tem um referencial teórico. O conceito de decolonialidade, ele vai trabalhar com autores latino-americanos com as nossas realidades. No campo da moda, eu tenho dois teóricos, que são a Nibel Quirrano e o Walter Mignolo, que eu trago para discutir essa questão da decolonialidade no campo da moda. Como eu falei para vocês, tive a oportunidade de ser delegada eleita na Conferência Municipal de Cultura pelo Eixo Política das Artes, e o seminário que foi colocado lá de proposta foi, por unanimidade, aprovado. Ela está na instância municipal. Gostaria que esse seminário também fosse para a instância estadual. Porque essa discussão de decolonialidade, às vezes, as pessoas acham que é só... É muito restrito. Não, não é. Porque existem estéticas invisibilizadas. Porque o ensino ainda, ele está muito centrado na questão do eurocentrismo. Ou seja, vocês ainda não têm uma discussão. Quando a gente fala de um processo, e aí a gente vai colocar um documento imagético com a revista de moda, Arte e Cultura, que tem colocado, quando alguém falou, quando você quiser saber lá na frente como aquela sociedade se comportava, você não vai abrir um livro, você vai abrir uma revista de moda, e aí também tem uma limitação. Qual a representatividade imagética que essa revista vai trabalhar para daqui a 50, 100 anos ela possa contar e ser um documento? Então, se você não tiver uma consciência crítica, se você não tiver... Exatamente. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. É preciso um seminário, é preciso mais debates dessa abordagem decolonialista, descolonizar o conceito de moda, descolonizar a crítica de moda, e descolonizar o próprio jornalismo cultural e moda também. Se é que nós conseguimos fazer com muita dificuldade, a gente sabe que é um tema complicado, vamos chamar as editorias de cultura? Como é que a gente vai discutir? Como é que a gente vai falar? Vamos conversar, fazer um intercâmbio entre o ensino de jornalismo e os cursos de design de moda. Já tenho conversado isso há mais tempo com o professor Antônio Santos, que não existe ainda, espero que a gente consiga trabalhar nesse sentido, uma pós-graduação que trabalhe com esses alunos aquilo que ainda não foi trabalhado, que essa é a questão de um jornalismo crítico, de você trabalhar essa questão do jornalismo cultural e moda sempre com uma abordagem que não reforce mais essa representatividade, essa visualidade, que no final ela vai ter como reflexo uma história mal contada. Como diria Walter Benjamin, a história dos vencedores. Mas nós temos outras histórias que também são de vencedores, mas que estão invisibilizadas. Nós temos uma história de 853 municípios que podem contar a sua história por meio da moda como cultura que ainda estão invisibilizadas. Pessoas podem contar a sua história. E não precisa de estar em uma grande metrópole. Nós estamos conversando com 853 municípios. Cada município desse pode contar a sua história por meio da moda. Ela pode deixar um documento registrado do que aquela cidade, aquele município fez. Mas, para isso, deputado, para isso, secretário, vou apelar mais uma vez. É preciso que o público se posicione. É preciso que o cidadão comum, que ainda tem uma dimensão muito glamorosa do processo criativo de moda, ele entenda o que está por trás dessa construção. De quanto custa fazer uma revista para poder deixar e não conseguir um edital específico, porque ainda não contempla a moda nessa linguagem artística. De tal forma que alguns projetos que possam ser visibilizados, mas que não têm condições e não têm ainda formas de justificar em projetos, como eu vou justificar para conseguir uma verba pública? E se eu não consigo ainda, se a maioria ainda não se enxerga como cultura? Como que vocês querem receber projetos na área de moda como cultura se os próprios agentes da moda ainda não se reconhecem e não estão nem avançando na discussão de moda como arte, que já te exige um capital cultural, político, para poder ter esse entendimento mais sofisticado e para ser intermediado com o público, para que ele possa se posicionar, para que ele vá no desfile de moda e que esse crítico tenha essa responsabilidade de se questionar. Qual é o seu processo criativo? O que você quis dizer com a sua obra vestível? O que você quis dizer? Qual o incômodo que você causou com o seu público? Por que você optou por essa temática? Isso nós temos que conversar é depois, com o estilista. E, ainda que você não goste, e, ainda que aquilo incomode, é a hora do crítico fazer esse papel e que você, como cidadão, possa julgar. Então, esse é um ônus quando a moda é relacionada com a arte. É um ônus que a arte há muitas décadas já vem e vai muito bem, obrigado, porque é pelo debate que nós conseguimos entender todas essas discussões. Não sei se tem alguém aqui do campo das artes, mas pergunta para um artista qual é a maior polêmica hoje. O que é a arte? Vamos para a moda. O que é moda? Quando a moda funciona como arte? Porque eu já sei que ela funciona como cultura. Mas, quando ela tem um status de arte, quais são os critérios? Como é que eu posso trabalhar um processo criativo onde eu não quero só trabalhar com uma estética que seja admirável, eu quero saber o processo criativo dela. Então, gente, eu finalizo aqui a minha fala, deixando para vocês mais algumas provocações. A gente poderia ficar, eu poderia ficar mais tempo aqui junto com os outros colegas, até para a gente fazer um contraditório aqui. Eu anotei algumas questões, mas eu vou fazer a troca de que possam acontecer esses seminários. E, nesses seminários, eu acho que a gente pode ampliar esse debate, ampliar essas provocações e que a gente possa sempre complementar e aprender com o outro. Eu acho que esses debates, ele tem uma função crítico-pedagógica. Já que nós não temos ainda um espaço de independência de crítica de moda, que sejam esses espaços de seminários e debates, esses espaços para que possamos trabalhar criticamente e fazer de forma independente. Agradeço mais uma vez o convite, de estar presente à mesa e de todos aqui. Obrigada. Muito obrigado, Valéria. Eu estou com a cabeça fervendo aqui. Não, porque, assim, foram tantas boas provocações e acho até que uma provocação aqui ao Igor, nós pensemos, enquanto secretaria, enquanto comissão, realizarmos esse seminário. Eu sabia que nós teríamos aqui uma primeira de muitas discussões que virão pela frente, mas você trouxe aqui muitos temas que são extremamente importantes, mas eu queria destacar uma fala inicial sua. Eu acho que ela é desafiadora, Giovana, quando a Valéria diz o seguinte, nem mesmo aqueles que estão inseridos na moda têm noção de que ela está no campo da cultura. Então, como nós vamos promover essa transformação. Então, fica aqui essa... O pensamento crítico sempre ajuda. Sim. Sim. Eu concordo com você. Eu venho também da academia. Há uma massa crítica. Sim. Veja se esse requerimento aqui contempla o que você disse. A Rita pediu a palavra. Dois minutinhos e aí já passo para você. que debate rico. E aí é só para... De todo esse debate que a gente teve, a gente vê que, na verdade, a gente tem uma dimensão muito diferente e muito distinta, mas que a indústria é uma parceira, na verdade. Não sei se os senhores conhecem também, existe, junto com o governo do Estado, um programa que se chama Proalminas, onde a indústria ela incentiva e ela colabora, inclusive, financeiramente para o cultivo de algodão no Estado, para poder promover essa cultura estadual. Mas o que a gente vê, na verdade, é que o debate que foi trazido pelos especialistas é muito maior, ele transcende. Na verdade, a indústria e o nosso comércio eleituaria até como um receptor de todas essas ideias. Primeiro, elevar a nossa moda mineira como cultura e a indústria ela vem, então, para absorver essa cultura e levar essa cultura para o mundo. A gente tem que pensar também no papel da indústria como geradora de riqueza, como geradora de desenvolvimento social e, considerando a realidade que a gente tem de um mercado consumidor, infelizmente, nem todo mundo vai ter acesso ao casaco que vai ser confeccionado com a arte do nosso Vale de Jequitinhonha. mas pode comprar rede. Então, a gente precisa de cabeças como essa do Zeca para fazer essa intermediação entre a cultura da moda e a indústria para a gente levar isso para fora. E, se, eventualmente, eu conseguir produzir um casaco com a arte do Vale de Jequitinhonha, eu não quero esse casaco, e aí foi colocado pelo deputado de ser bairrista. A Federação das Indústrias é bairrista, ela não quer que esse casaco seja levado com uma colab com a Chanel. Eu quero pegar um industrial, uma confecção mineira, construir com vocês uma colab e isso ir para o mundo, antes que as outras tragam isso. Então, é uma parceria, é uma união entre o setor produtivo, entre o setor criativo e o nosso comércio. Então, é só para colocar que a gente está aqui para unir, para somar, dentro, é claro, das perspectivas que a gente tem de um mercado consumidor possível, porque a gente sabe que a questão também de produção em escala, a gente tem que atender também a uma parte da população que não vai ter acesso a esse tipo de arte, a esse tipo de moda produzida com essa arte, que é uma moda que traz muito valor agregado. Então, infelizmente, vai ser uma parte muito pequena da população que vai ter acesso a essas artes, mas isso precisa ser valorizado. Isso precisa ser debatido e eu acho que a abertura foi muito importante para a gente unir esforços nesse sentido. Presidente, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Ita. Até brinquei aqui com o Igor, a gente não pode deixar acontecer com a produção mineira que foi trazida aqui pelo Zeca, o que aconteceu com o cupuaçu. O Japão, que não planta nem um pé de cupuaçu, patenteou o nosso cupuaçu. Pois é. Eu queria só, antes da Giovana falar, nós fizemos dois projetos de lei a pedido, inclusive, da Frente Mineira da Moda. O primeiro deles é o projeto de lei número 1683, de 2023, que fica reconhecido como de relevante terça cultural do Estado a fabricação das joias de coco e ouro produzidas no município de Diamantina. Reconhecimento que trata essa lei tem por objetivo a valorização, preservação e incentivo à fabricação secular das joias produzidas em coco e ouro. E também... Só um adendo aqui. Eu conversei ontem com um funcionário da joalheria Pádua, que produz, é uma referência, à joalheria mais antiga aberta até hoje no Brasil, ela foi aberta em 1888, é o senhor Olivaldo Fernandes, ele trabalha há 47 anos na joalheria Pádua e é mestre de ofício na Ori... Ori... Oriversaria. E a segunda geração, ele está passando o saber dele para o Natan Neves Fernandes, porque eles estão ouvindo a gente aqui e eu gostaria muito de falar o nome dele, porque realmente ele me acolheu lá no lugar dos ofícios dele e ele está muito feliz. e a Mantina inteira está escutando esse requerimento hoje. Obrigada. Na verdade, é até projeto de lei mesmo, nós vamos reconhecer. E o outro projeto de lei, eu acho que vai até trazer uma certa alegria para a família aqui, que fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, o corte centesimal. O reconhecimento que trata essa lei tem o objetivo valorizar e preservar a técnica de modelagem de roupas que é única no Brasil. Giovana, com a palavra, se quiser fazer menção também. Hoje é um dia de extrema alegria, eu acho que vou até chorar, mas, além do corte centesimal, está incluso, nesse projeto de lei, o molde cópia, que é um sistema, belíssima história, eu acho que todos aqui conhecem, e eu estou muito feliz com vocês. Eu choro, eu choro. Você gostaria de concluir, professor, alguma... No microfone, por favor. Já vem, eu e o Valéria, a gente está sempre discutindo essa questão dessa necessidade dessas discussões, desses seminários, para discutir essa questão da moda, da cultura, da arte, etc. Isso é fundamental, realmente, até para a participação da academia e da discussão com os produtores de moda. Acho superimportante, sempre que a gente está nessas reuniões, as pessoas quase não participam. o Minas Trend, por exemplo, tiveram algumas palestras sobre essa questão do pensar moda, da moda como pensamento. Quase ninguém está presente. Eu acho que seria importante promover esses seminários, mas com a participação, realmente, da indústria, dos produtores de moda, das confecções. Realmente, a gente quer, realmente, agregar valor nisso. Eu acho que, se realmente, a moda tiver uma crítica, uma crítica construtiva. Quando a gente fala em crítica, as pessoas ficam achando que vai sempre falar mal. Não, a crítica tem um lado positivo. Eu acho que isso seria até muito positivo para os produtores de moda em Minas Gerais. Uma crítica. Olha, isso, surgiria essas questões e abrir os olhos. Chanel foi fantástica porque ela conseguiu ver, nas mínimas coisas, maravilhas. E a gente tem coisas aqui e abrir os olhos dessas pessoas para referências que são importantíssimas, que poderiam ser usadas como ideias, conceitos, etc. e a gente está para contribuir. A gente não está para criticar, a gente está realmente para agregar valor. E, com essas questões, eu acho superimportante a participação da academia. As universidades estão aqui para isso. Então, para contribuir com essa questão, para valorizar realmente esse fazer. Não só pensar o fazer tradicional, mas o pensar e fazer e realmente produzir aquilo que vai realmente contar a nossa história. Nós precisamos de registrar a nossa história. Nós estamos aqui para isso. Eu trabalho sempre na escola, na universidade, a gente trazer nessas referências, de como contar a nossa história. A gente trazer alguma coisa que realmente passe referências. E a Valéria falou dos... Só fechando aqui. A Valéria falou dos... Vanguardistas lá, que vão chegar... Os russos vão chegar em Paris, todos lá, criando-os e criando-os. Eles vão usar a moda por quê? A moda como suporte para o trabalho de arte deles, que a moda é eficiente, a moda vai para as ruas, a moda é rápida, a moda é ágil. Então, eles usavam as referências deles no suporte da moda, que era muito mais rápido do que fazer uma escultura, do que pintar uma tela, etc. A moda é eficaz. A moda vai para as ruas e está sempre comunicando de maneira muito rápida. E é isso. Eu acho que a gente tem que fazer essas parcerias todas para valorizar realmente esse nosso fazer e realmente, gente, dar crédito e realmente valorizar esse título que Belo Horizonte, capital da moda, tem e realmente justificar esse título, resgatar e justificar. Realmente, pode ser capital da moda, mas vamos fazer moda, não vamos ficar só no varejo, vamos realmente produzir moda dentro da moda com M maiúsculo, como expressão de arte, como referência cultural. Está bom? Muito bem, professor. É isso. Agradeço a todos. Obrigado. Nós que agradecemos e podemos ter certeza que essa comissão está à disposição. Muitas provocações boas e válidas foram feitas aqui nessa audiência. Eu quero também dizer que nós temos algumas participações no interior, com alguns comentários, lá de Posto de Causa, o Alexandre Ribeiro. O Banho Mineiro teve sua importância, assim como o tanto quanto o DINS ainda tem até hoje. Ele fala aqui também sobre o programa Passarela Liberdade, lançado recentemente em Minas, com foco na economia criativa. Ele comenta que as marcas mineiras devem ter um DNA marcado pela praticidade, sustentabilidade, para ontem, é o que ele comenta aqui. E até mostrava aqui também para o secretário, ele diz aqui que tem a impressão que a gastronomia mineira ganhou espaço e ultrapassou a moda como expressão cultural. Eu dizia que uma coisa não anula a outra, mas deve ser por conta de todo esse apelo que a Secretaria de Cultura e Turismo tem feito em relação ao nosso queijo, ganhando notoriedade internacional, sendo considerado um patrimônio da humanidade pela Unesco. Estamos perto de conseguir, não é isso, Silvio? Vamos conseguir agora. Só respondendo, então, a pergunta do Leonardo. Antes, antes, eu posso falar rapidamente? Sim, sim, pode. Muito rápido, porque o Igor comentou rapidamente, era só para reforçar aqui. A Conferência Estadual de Cultura, Igor, que eu acho que é um momento para a gente falar, vai acontecer agora, no final de novembro. Então, é um momento de rever o plano de todo esse trâmite. Então, eu vou só pontuar aqui, vai ser dia 20, não é, Igor? Isso. 20, 21, 22. Outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui é a Conferência Nacional, é a quarta Conferência Nacional de Cultura, da nossa participação. Um dos motivos que a gente fez essa audiência pública aqui é para que alinhássemos, que a gente se reconheça como agentes, como cultura, moda é cultura. Então, a gente tem que participar nessas instâncias. E, mais um último aviso aqui, as eleições para você ser conselheiro na cultura. Qualquer pessoa da sociedade civil que ler o edital e preencher os requisitos, ele pode se candidatar para ser conselheiro. E tem 17 cadeiras, não é, Igor? moda, artesanato, audiovisual, teatro, música, etc. Então, geralmente, são dois por segmento cultural. Então, a moda, eu fiz duas gestões, a moda está aberta, tem duas vagas. Eu acho que a gente tem que estar nessas instâncias, porque a gente só assentando, de verdade, nessas cadeiras, que a gente vai se entendendo os processos e tudo. Então, eu convoco, já que aqui é um lugar que está sendo televisionado, até o dia 17 de novembro. Não é isso, Igor? 17 de novembro. Então, leiam o edital, é só entrar no site da Secult, www.secult.org.mg. É isso mesmo? .mg.org.br. É isso aí que o Igor falou, viu, gente? E, candidatem-se. É isso. Obrigado, Giovana, pelo recado. É muito importante salientar isso, termos bons representantes no Conselho. O Conselho, ele nos apoia bastante, ele contribui na construção das políticas públicas, ele nos orienta, contesta, questiona, e, na maioria das vezes, é sempre muito pertinente a todos os comentários. Então, se inscrevam, está no dia 17, para que a gente continue o nosso trabalho juntamente com a sociedade civil que a gente vem construindo. Leonardo, só me recorda a sua pergunta, por favor. Já foram tantas informações aqui que acaba... provocações. Eu tenho experiência com... Era MEI, alguma coisa assim, não era? Preciso de eu repetir? Quer repetir? Pode repetir. Não, a questão é a seguinte, quando você se inscreve lá na plataforma para você ser um empreendedor cultural, ou empresarial, individual, ou de empresa, eles pedem lá que você tenha antecedentes. Então, isso impede o novo empreendedor individual e a nova empresa a participar desses editais. Então, várias pessoas reclamaram, inclusive, eu fiz a minha inscrição e não trouxe ela. Esse campo da experiência foi referente ao Legislativo, é dentro da normativa federal, e por isso que ele foi inserido. Agora, na plataforma digital que não entra nos editais, que aí não é referente ao edital da Paula Gustavo, é a plataforma da Lei do Estado de Fomento, tanto para o Fundo quanto para a Lei IC, ela também se encontra lá e ela também é regulamentada via Lei do Estado. É um campo que a gente não consegue abominar, mas a gente consegue talvez pensar em alguma outra alternativa, que é talvez diminuir o tempo, o hábito de experiência, ou diminuir a clipagem, verificar como se pode ser formalizado por meio de um clipe digital que hoje não é aceito, para ver se essa forma de comprovar já consiga dar garantia para ele participar desses mecanismos de fomento. Mas eu não tenho essa resposta aqui agora, eu precisaria da minha consulta do jurídico para poder analisar. Mas eu te dou essa resposta. Aproveito, então, pedir aos novos deputados, quem sabe, fazer uma emenda, alguma coisa, que possa incluir essas pessoas que são os empresários individuais e as empresas que estão entrando no mercado agora para poder ter condição de participar desses eventos culturais e editais. na verdade, na verdade, o que a gente pode solicitar via requerimento é o Ministério da Cultura, porque é de lá que vem, para que ele possa dar esse espaço para esses novos empreendedores. A gente vai fazer na próxima reunião ordinária da comissão, a gente já coloca isso em votação. um grande número de MEIs surgiram depois da pandemia, muitas pessoas foram desempregadas, etc. Então, essas MEIs podem participar. E era uma... E, às vezes, a pessoa não é nem a primeira ocupação dela, então, por isso, ela não consegue nem comprovar. Eu concordo com você. Beleza? se puderem ajudar, seria... Obrigado pela contribuição. Eu estou aqui com o lenço que estava no meu bolso, produzido pelo Jorge Peixoto, que expressa bem a nossa mineridade, lenço maravilhoso, que pega, sim, pega aí o mapa de Minas, e aqui começa aqui, Mió, Trem, aí não dá para ler o que é. Uai, Nemes, Uai, deixa eu ver, Cadiquei, Cadim, pertinho de casa, a Reda, a Reda, lá do sul de Minas, bem típico do sul de Minas. Oncotô, e eu gostaria de presentear a tia Júnior com esse lenço aqui. Viu, tia Júnior? Vou dar o lenço para a senhora aqui, já que hoje é um dia importante para a família, nós estamos aqui, projeto de lei 1684, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado de Minas Gerais o corte centesimal e o sistema Moldecópia. Muito bem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Eu tenho duas pessoas tendo que falar na pedida, eu tenho que falar na pedida, será que tem? a часов. Obrigado.